Olá! Seja bem-vindo para mais uma live. Vocês estão bem? Nossa, tô ofegante, gente. Antes de começar essa live, tive que descer, subir, descer, subir, fazer um monte de coisa pra conseguir fazer a Bruna, conseguir conectar lá embaixo que eu não tava conseguindo. Nossa senhora, que... Dá 10 segundos só pra eu recuperar o fôlego aqui que eu tô sedentário, cara. Se tem uma coisa que eu fiquei nessa pandemia, é sedentário. Não sigam o meu exemplo, não fiquem sedentários. Sejam muito bem-vindos... Deixa eu atualizar aqui, porque... Travou, eu tinha travado a internet antes. Não tô vendo os comentários de vocês, pera. Sejam muitos bem-vindos para mais uma live. E eu quero pedir pra você mandar o link dessa live pra todos os seus amigos, nesse momento. Manda pra todos eles. Vambora. Vai, faz isso logo. Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Ui, tô ofegante, mano. Caraca. Tô olhando aqui os comentários de vocês. Pão com ovo. Sejam bem-vindos novos membros. E sejam bem-vindos também todos aqueles que estão aí presentes. Não só os membros. Mas pra quem não sabe, pra você comentar na live, você tem que ser membro, tá? Então, eu leio os comentários, eu vejo os superchats, que os superchats vão pra doação pra caridade. Estamos apenas com 57 mil simultâneos. Vamos subir esse número, né, culto? Vamos fazer alguma coisa? Então, manda o link da live pra geral. Agora, manda o link da live pra geral. E também, não esquece, isso é fundamental, que você, se tiver 3 pessoas vendo na TV da sala, ligue os 3 celulares na live e deixa mutado. Entendeu? Porque aí fica os 3 assistindo e 3 celulares conectados pra contar o número certo aqui no YouTube. Deixa eu fazer uma story aqui avisando que eu tô ao vivo. Esse negócio de descer sob escada, gente, é muito grave. É muito sério. Demonstra exatamente como tá a sua condição pulmonar. Vou pegar aqui. Pronto, deixa eu postar, peraí. Galera, começando agora mais uma livezinha de Among Us com a Bruna. Só arrastar pra cima aqui que você já cai direto. Vambora, tô ao vivo agora. Botar o link. Postei. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam confortáveis, porque essa vai ser uma noite longa e divertida. Vamos jogar Among. A Bruna vai jogar com a gente. Equipe da Netolab toda. E a gente vai fazer o lance que eu tinha falado antes. Se você não sabe ainda, vai saber agora. A gente vai gravar tudo. Vamos divertir vocês. Vamos dar risada. Uma live normal. E depois eu vou gravar um vídeo pro meu canal. Que é com a nova versão beta do Among Us, né? Que tem funções novas agora. Que é, tipo, o... Os votos poderem ser anônimos. Você pode votar anônimo. Ninguém saber em quem você votou. Isso é interessante. Então, vão ter as novas funções. Eu vou gravar um vídeo disso. E aí, eu falei. Bom, já que eu vou gravar com a galera esse vídeo, eu vou fazer uma transmissão ao vivo. E aí, pra não entregar, porque o vídeo vai ser editado depois, quem vai poder assistir essa live vão ser os membros da Netolab. Então, se você quiser ser membro, você clica aqui embaixo em Seja Membro. Faz a sua assinatura. Só se você for dono do seu cartão de crédito ou tiver autorização do dono. Tá? Então, vamos fazer uma live normal agora. Vamos chamar todo mundo. Obrigado, Maria Eduarda UWU, que é a pessoa mais rica que tem na internet brasileira. Porque toda live, ela doa R$379,90 pra caridade. Todas as lives. Te amo, meu ídolo. Mais que um ídolo, minha vida. Obrigada por me fazer rir todos os dias e até quando eu tô triste. Maria, por favor, com quem que você trabalha, Maria? A gente quer saber. O Brasil quer saber, Maria. Toda live. Então, eu vou abrir agora o Discord aqui. Vamos deixar a galera falar. Vamos ver o que eles estão falando. Cara, hoje eu tô querendo preservar. Vem comigo. O Leber tá proibido de voltar no Felipe hoje. Fala esse cara. Amor de Deus, volta a falar de pássaros veiúdos. Nossa Senhora, Bruno. Peraí, peraí. Pássaros veiúdos? Não, Bruno. Não. Olha só. A gaticha tem sangue. A gente tava discutindo... A gaticha tem sangue? A gaticha tem um circulatório. É porque a gente falou de um pássaro raro que vive na África que tem veias. É... E aí a gente chegou na conclusão que barata não tem veias. Entendeu? Tem sim. A barata tem sim porque tem sistema circulatório e tem aórtas. Tem aórtas. E lá tem sangue. Eu ia falar que o Bruno também tem um grande sistema circulatório, só que eu lembrei que eu não posso mais fazer piada com o corpo do Bruno que eu prometi pra todo mundo. Então essa piada não foi feita. Quero deixar isso muito atuado. Esquece, esquece. Muito obrigada. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar as coisas que precisa. Primeiro, obrigado Peter por doar 50 reais pra caridade e falar Oi, Felipe. Logo de início já vim falar que você é um cianofóbico pois na thumb da sua live a Bruna de... Tinha a Bruna de ciano de impostor. Então só pra deixar isso aí muito claro. Aliás, é... Júlio Gamer mandou 100 reais falou, manda salve pra Alice. Amor, você tá aí, amor? Tô. Você tá bem? Tá confortável? Tô. Tô. Tá bom. Tá me amando? Eu tava falando de baratos e viúdas. É, a Bruna assim eu vou caguetar vou falar pra vocês. É, faltando 2 minutos pra começar a live eu comecei gente, amor você tá ouvindo, amor? Ela não respondia. Amor, Bruna, Bruna, Bruna! Faltando... Aí faltando 1 minuto e meio falou, Bruna! E ela não respondia eu falei, ferrou? Deu pau no microfone da Bruna. Eu desci correndo a escada faltando 1 minuto ela tava no banheiro. Ué. Eu só ouvi a descarguinha. Olha, como que eu ia me concentrar pra ser uma boa jogadora hoje com vontade de fazer pipi? Não ia dar certo. Era pipi? Eu tinha que fazer do meu pipi. Era pipi mesmo? Era pipi. Tá bom. Pipi da garantia. Se fosse cocô, eu ia saber. Ah é, porque automaticamente ia uma foto pro Mosca. Aliás, lembrando a todos que o Mosca não, não, não. recebendo fotos de cocô por direct no Instagram. Nossa, Mosca, você atraiu isso pra você dessa vez. Não, não, eu vou fazer uma piada que eu tô muito arrependido. E vem cá, que história é essa? Agora tem um novo bot aqui no chat, é isso? Se eu digitar uns negócios sai uns sons? Tá insuportável. Tá insuportável, deixa eu ver. Tem mil, mil. Tá nada. Maravilhoso. Vou testar. Só tá a hashtag comandos, Felipe. Tem a hashtag o quê? Comando? A gente ama o Jetson. Comandos. Comandos. Pra você ver todos disponíveis. Pô, mas ele tá. Tudo puxa saco, hein. Ok. Aí. Vou testar, vou testar. Pera aí, vou testar. Por que que eu sou tão burro, meu Deus? Gratuito! Gratuitasso! Então tem vários comandos aqui que se eu colocar, ele... Sim. Ó. Au! Au! Gostei, gostei. Como é que eu dou a madeirinha? Pera aí. Pega a madeirinha, madeirinha, pega, pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Vou precisar de madeira, vou precisar de madeira, preciso de uma pá. E também de escaladeira. É o despertador do navarro. Irado, 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 irado. Gostei, gostei. Aliás, lembrando a todos que a camiseta, ó, tripulante é um impostor entre nós, tá disponível na nossa lojinha. O link da loja tá aqui embaixo na descrição. Mandem a live nesse momento pra todo mundo, pra gente poder começar. Vamo começar? Tóis. Vamos lá. Tá, pera aí. Deixa eu começar o jogo aqui. Já abre aí todo mundo o jogo, gente. Tá aberto, meu. Bota o servidor antes, não sei mais com onde a gente joga. Europa. 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 Mas não é melhor botar Norte América, porque Zoró... Ah, o pessoal tá colocando hashtag comando no chat, gente, não funciona. É só... Ai, tá aí. Tadinhos. É só no nosso Discord aqui, não funciona no chat, não. É interno, pessoas. É interno. Tá, como é que eu faço aqui pra ver o negócio do bagulho do negócio? Europa. Ah, tá. Tá, Europa então, né? É, Europa por causa do horário. Europa. Eu vou gravar mais tarde. Tá bom, então, vamo agora. Que é, Bruno? Você ainda tá com algum rancor do Kleber? Que isso, cara. Olha, na última live, eu quero até falar aqui pra todo mundo que na última live, deixa eu abrir aqui o Among Us, pronto. Pera. Coitado. Pera aí que tá travada a imagem. O que que houve aqui, men? Meu Deus do céu. Eu duvido o Kleber votar no Felipe todas as vezes hoje. Alô, alô. Ué. Não, cara, eu vou me votar quando for votar nele, entendeu? Quando for ele, eu vou me votar. Kleber, Kleber, olha só, preciso falar que eu te entendo perfeitamente, eu já passei por isso. Pois é, cara. Ah, Felipe, vou te pedir uma parada. Rapidinho. Tá travado. Pera aí, tá travado aqui, tá travado aqui. Alívia? Tá travando não, 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 não. Não é a live que tá travando não, tá travando a webcam aqui. Por alguma razão, que eu não sei explicar qual é, a minha webcam tá travada. Vou abrir a live pra ver, tá? Não, é no OBS o problema, o problema é no OBS. Então, você clicou nela de novo. Ele não botou ainda, Vinha. Ah, tá. Aí, acho que agora foi. Acho que agora foi, agora foi, agora foi. Beleza, beleza, beleza. Sejam todos bem-vindos para mais uma sequência de estresse, grito, bomba, tiro, porrada e eu odiando o Bruno com todas as minhas forças. Aliás, jogamos Among Us com o Bruno esses dias, ontem, aliás, jogamos, e sem gravar, mesmo sem gravar, gente, eu não tô de sacanagem, mesmo sem gravar, o Bruno continuou dizendo sempre que era eu. Não, não, não foi sempre, não. É sobrenatural. Não foi sempre, minha defesa foi apenas uma vez que eu tinha certeza, a absoluta, porque a gente tava jogando com mais duas pessoas, tinha morrido todo mundo. Alguém saiu passando a faca em geral. E aí, as duas pessoas que estavam jogando com a gente, elas eram inexperientes, não tinham jogado. Então eu falei, cara, só pode ser o Felipe. E aí, ele teve... Todo mundo foi em mim. O mesmo trejeito que ele tem quando ele não é. Entendeu? Tá bom, Bruno. Inclusive... Ô, Felipe, inclusive você fez um bagulho que eu esqueci de comentar na hora. O que, Bruno? O Felipe, gente, ele falou, ó, você tem que parar de ter tanta certeza na hora de acusar. Isso ele falou pra mim. Aí, depois, quando a nossa amiga chegou e errou, né, ele falou, você tem que saber se defender mais. Então, cara... Bruno, você já perdeu as pessoas há dois minutos e meio. Ninguém mais tá ouvindo. Eu tô revoltado. Ninguém mais tá ouvindo. Ô, galera, entre aí, já mandei o código da sala aí embaixo. Tu ficou bolado? Eu, óbvio que eu fico sempre bolado quando eu jogo com você. Mas da última vez, na última live, o estresse foi com o Kleber mesmo. Porque, olha, a última live eu não fui impostor nem uma vez. só... Aí, quando eu fui impostor no finalzinho, o Kleber me tira sem motivo nenhum. Eu fiquei muito irritado. Não foi sem motivo. Foi sem motivo. Você votou em mim por eliminação. Isso aqui não é Big Brother! Kleber, 10 reais pra você votar no final. Mas olha só, eu vou te pedir pra você me mandar pro inferno de novo. Por isso, eu ganhei tipo uns mil seguidores, cara. Indie. Oi, Kleber. Posso ser o roxo, Kleber? Caramba, olha a voz do Vinha, gente. Que isso. Nossa. Fala, hein. Cara, vou ficar laranja. Não tem que botar no servidor da Europa, hein. Amor, você tem que botar no servidor da Europa. Volta. Tá, mas onde que vocês colocaram o código da sala? Ué, onde está? O Discord. não tá, não apareceu pra mim. Ai, peraí. Você tem que clicar em conversa. Quer que eu te mande no WhatsApp, amor? Amor. Achei. Achei que tinha ido cagar de novo. Oi? Isso. Amor. É curioso, hein, Samanta. É. O que que eu fiz? Agora não precisou colocar mais o que? É, nossa. É. Amor. Que legal. Entrei, gente. Tu é revoltada? Hã? Branquinho, pode? Quero trocar o branco. Branco não pode, amor. Tem que mudar tua cor. Tu botou revoltada teu nome, amor? Por que que branco não pode? Porque não tem no chat pro pessoal poder acusar. Não pode ser branco. Tá bom, eu vou de branco. Não, amor! Tá proibido branco. Ninguém manda em mim. Tá proibido ser branco. Beijo pro Pedro, Henrique, Magre e Cabreira. Ah, então só porque vocês falaram que é proibido eu vou de branco, porque não me interessa. É revoltada. Estamos esperando. Ninguém gosta de branco. Estamos esperando você tirar o branco, amor. Tá, vou esperar até amanhã, kkk. Ah não, só sobrou o vermelho. Não quero. Eu quero, então... Escolhe uma cor aí, pronto. A gente vai... Tem o verde, amor. Tem o verde, pega o verde. Não, eu quero o marrom. Mas aí é o mosca, amor. É, o marrom é por motivos óbvios, entendeu? Pode pegar. O moscareses. Não, pode pegar. Gente, vocês convidam a pessoa e ela não pode mais se caracterizar como ela deseja. Escolhe aí. Pode pegar o marrom nessa, eu vou de verde. Porque eu sou o marrom, entendeu? Porque eu sou o branco com o flamingo em cima, mas vocês não deixam nada. Então assim, eu já comecei a chatear isso. Tomara que eu seja um impostor e vou matar todo mundo. Esse é o espírito. A vingança da Bruna, caraca. Eu sou o netotoso com o meu netotózinho. É, vamos começar. Opa, Felipe, você tá pelado. Eu sei, eu vou jogar pelado. Galera, lembrando que são dois impostores, são várias tasks e é nóis, eu não sei, tô esquecendo. Ah tá, só pra lembrar agora que tá todo mundo online, tá? 215 mil simultâneos é o seguinte. Vamos fazer a nossa live aqui, jogando Among Us, vamos nos divertir horrores. Depois, quando a live acabar, a gente vai fazer uma nova live só pra membros, porque vai ser a gravação de um vídeo onde a gente vai testar as novas funções do Among Us, a nova versão beta do jogo. Aí, só membros vão poder assistir essa live. Se você quiser ser membro, você tem ao longo dessa live inteira pra fazer a assinatura, somente se você for dono no cartão de crédito ou ativar a autorização do dono. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e fazer a assinatura. E só pra concluir, pra todos os membros, quando acabar essa live, fica atento na aba Comunidade, que vai ser lá que vai sair o link da live quando a gente começar a live nova, tá? A segunda live que vai ser mais tarde. Então, fica atento na aba Comunidade do canal. É nóis, vamos começar então? Bora! Gente, ninguém tá o marrom. Let's go. É. Ué, a... A Bruna falou, falou e não pegou o marrom? É, ela foi de vermelho. Ela foi vermelho. Então, mosca, vai pra tua cor das fezes. Para. Boa, moleque. Começando! Uh! Começando! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Uh! Errou o bot! É, pois é, já que é que bota. Como é que eu errei o bot? É o 1, hashtag 1. Ah, é hashtag 1 agora, né? Porque o Paulo Clóris saiu do seu. Tá. Eu esqueci que é hashtag 1, hashtag 2 agora pra... Coisar. Tá. Ô, meu pai. Espero que ninguém suspeite. De nada. Pronto. Agora eu posso começar. Ok! Bom, já começamos do nosso jeitinho de sempre, né? O nosso jeitinho como? Sendo impostor toda hora. Ué, por que que o meu mapa não tá... Eu, hein? Cadê? Eu quero alguém pra ver... Ganhar confiancinha. Eu não quero matar o mosca logo, porque ele é uma pessoa bacana, entendeu? E... A Bruna eu também não quero matar de cara, não. Eu acho errado matar a Bruna de cara. Tadinha. Convidada. É... Eu nem vi quem é o outro impostor, gente. Quem é o outro impostor? Eu acolhento a Malta. O mosca matou... O jogo do Bruno tava lá. O mosca matou na... O jogo do Bruno... Mas ele que morreu. Não, eu voltei, eu voltei. Desculpa. Mosca... Mosca na... Ô inferno. Aquele bagulho na extrema esquerda. Reator, 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 reator. Reator. Olha, olha... Se não... Olha só, pode... Só pra constar, pode não ser o Mosca, porque quando eu entrei na sala do reator ele estava lá. Ele pode não ter reportado a tempo, tá? Bom, a cena que eu vi foi exatamente isso, eu entrei e tava o Felipe e o corpo. Não, é sacanagem, né? Não, pô, eu cheguei ali e vi você e o corpo. Peraí, quem chegou e quem tava? Eu cheguei depois, eu já cheguei e tava o Felipe e o corpo. Felipe, foi você que chegou e ele tava? Exatamente, eu cheguei e o Mosca estava junto com o Bruno e o Bruno estava morto. Agora, se ele tava pra reportar ou não, eu não sei. Gente, não. Só tava com vocês três. Eu tava com vocês dois e o presunto. Gente, não. Eu achei que a sua defesa ia ser que você encontrou o corpo e ia reportar, não que você ia falar que eu tava lá antes. Acabando, ai meu Deus. Gente, é o Felipe. Olha só, só tava vocês dois então. Se não for um, é o outro. Beleza. Exatamente. Quase, quase. Quase, quase. Não necessariamente, porque eu não vi ele matar. Ai meu Deus. Ah. Alguém saiu pelo duto antes do duto de cima, cara. É o discurso agora, hein. As informações. Bom, já era, né? Vai todo mundo achar que sou eu. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que coisar, ó. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. Droga. Quantas minhas 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 til Maya. Oh... Foi. Eu não tenho como reconquistar a confiança deles depois dessa. É, literalmente impossível. A minha única esperança seria... Confundi-los. Mas como é que eu vou confundi-los? Amor. Olha como é que eu sou bonzinho. Eu não matei a Bruna. Pô, aí é fogo. Pô, aí é fogo. Cara, é... É muito bom porque é muito... Vai todo mundo votar em mim. Eu encontrei lá embaixo na sala de contos. Mas em minha defesa, quando eu entrei na sala do reator... O Mosca realmente estava lá. Alguém deve ter matado antes e saído pelo duto. Tá. Felipe, por que que eu tava parado no O2 antes da sabotagem? Por que que eu estava parado no A2? Você estava fazendo task. Não, parado do lado de fora, tipo, parado. Antes da sabotagem no reator, você estava parado no corredor. Provavelmente porque eu parei pra ler algum comentário do superchat. Não parei, não fiquei parado, olhando pro nada. Até porque que o impostor faria isso? Gente, eu paro direto pra olhar o mapa, tá? Eu vou botar por isso não, vou botar por causa do resto com roxa. Cara, mas é... eu me ferrei... Eu amo meu emprego. Eu me ferrei em falar que tinha sido mosca. Só que o mosca pode ter sido ludibriado e o cara que matou saiu pelo duto em cima. Agora eu encontrei o corpo no cons. Ai, meu Deus. Esquipei. Ai, meu Deus. Pô, fiquei. Eu só achei que eu ia sair certo. Não tem como nem não achar que sou eu. Eu deixei o áudio aberto agora um pouquinho, pra eles me ouvirem fazendo esse desabafo. Tipo, pra eles meio que pensarem mesmo que... O Bruninho saindo do duto. Galera. Bruninho. Bruninho saindo do duto. Bruninho saindo do duto. Bruninho saindo do duto. Bruninho saindo do duto. Deu ruim no mouse e me ferrei, não tinha nem como. Caraca, que babaca! Tá, peraí, deixa eu só tirar a dúvida então, Bruninho. Então foi você que matou o Bruno e saiu pelo duto em cima? É, pois é. Só que dessa vez eu fui sair e vivi o mouse, deu ruim. Cara, o Bruninho fez tudo na minha frente, ele matou na minha frente, entrou e saiu do duto. Me matou na frente da avi sem piedade, ele falou assim, Toninha, aí é hoje. Ainda matou a Bruna. Olha o que eu fiz com o Bruno, eu matei e fui pro duto. Só que a sorte eu não saí em cima de ninguém. Tenho nervosia em entrar em duto, porque eu nunca sei qual... Só vota, tá meu amor, só vota. Vota, Bruna. Seja homem, rapá. Não tá defendendo o Felipe Neto não, né? Não tá defendendo o Felipe Neto não, né? Não tá defendendo o Felipe Neto não, né? Droga, a Vi não caiu! Ah! No! Peraí, se eu matar um eu não ganho? Eu ganho! Não! Ai, já! Ô, Samanta... Sala de navegação. Ô, Samanta... Ô, Samanta... Não, peraí. Eu não sei, cara, agora. Porque assim, eu tô achando que é o Felipe, porque se foi o Bruninho e o Bruninho saiu pela ventilação... Se o Felipe viu ele saindo pela ventilação, tá tudo bem, porque os dois podem ser impostores. Não, eu não vi só pela ventilação, eu vi o Mosca. Não, não... Não, não, sim, mas é porque você falou assim, ah, alguém deve ter saído pela ventilação, então. Era a única explicação, você não foi o Mosca, porque o Mosca tava na mesma sala que o corpo. Hum... Eu não sei. Bom, Samanta, o que que você acha? Buru, você é a maior mentirosa que tem nesse jogo, Buru. Que gratuito. Você mente mais que eu! Grosso. Felipe, você achou o corpo, e aí? Tava na navegação, piloto. Cara... Ai, meu Deus. Gente, eu amo meu emprego. Eu acho. E o Felipe tá fazendo essa voz de cachorro sem dono. Ai... Tô fazendo o que? Eu vou botar em mim. Eu vou botar em mim. Eu vou botar em mim. Meu mestre, meu cérebro bubou. Eu também menti bem. Os três mentem bem aqui. É isso que eu tô fazendo. Eu mito bem? Gente... Eu vou seguir minha visão com respeito, mas... Não sei. Qualquer um pode ser aqui entre vocês dois. Ai, meu Deus. Falei, eu vou botar em mim. Ele é mentir. Ele é falso. Lascou agora. Agora eu vou morrer. Sai! Tem que chamar, tem que chamar a emergência. Ah tá, pronto. Tem que chamar a bendita da emergência. Nossas tarefas aí, fantasmas, pelo amor de Deus. Cara, vocês são muito... Ai, eu... Felipe, mandou o botão. Tem que apertar o botão, tem que apertar o botão. Tem que apertar o botão e rodando a mesa atrás de mim. Ai, eu te protegi, hein, Felipe. Ai... Eu preciso falar que vocês... Ai, a galera tá evoluindo, a galera tá evoluindo. A Vi pegou o que eu combinei com o Bruninho. O, o... É óbvio. Cara, tu mandou pensão, cara. Mandou pensado. Ai, eu vou falar com vocês, na hora em que o Bruninho foi pego, eu cheguei e falei, se o Bruninho for esperto, ele vai assumir a culpa. Eu ainda pensei isso na hora. Agora, cacete, cara, tava... Tá cara que o Bruninho se enrolou na hora de falar que era o Felipe. Que era ele. Mas tá bom. É, o... O Mosca também, cara, pô. Ô, Mosca. Fica com medo de mim, não, Mosca. Oi. Ah, então beleza. Pô. O Felipe matou na minha frente, assim. Ai eu falei, ó, talvez eu tenha visto errado. Cara, não fica com medo de mim, não, velho. Sai cruzando, mete o dedo. Não tem essa, não. Eu matei... Aí. Falei pra meter... Apontar o dedo, ô, 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 ô. Não é não, não é isso não, é porque as coisas... É, porque quando acontece comigo ou com o Kleber, a galera acaba. Não, mas ali ele tinha toda a razão do mundo. Eu matei de noobice, eu matei o Bruno e o Mosca entrou, pô. Eu fui muito noob. Cara, eu ainda falei, meu Deus, como que o Mosca não viu isso, cara? E, amor? Eu sabia, sabia. Eu vi isso aqui, aí eu falei, eu falei e quatro votos eu tomei ainda. Eu falei, galera, eu entrei depois, o Felipe morreu. Na minha frente, é todo mundo. Beleza, Mosca. Ah, eu fui comigo. Detalhe, detalhe. O Felipe puxou a coisa pro Bruninho defender ele e o Bruninho pescou, cara. É, o Bruninho teve que ser errado. Isso foi coisa de gênio. Aí, o Felipe, uma parada que eu vi na internet maneira, é que, pra manter a ordem, sempre que a pessoa reportar, ela tem, tipo, o direito de falar primeiro. Isso é maneiro. Então, sempre quem reporta... Não, porque, por exemplo, eu matei e aí o outro reporta, eu saio comendo ela falando por cima dela, sabe? Pra tentar convencer o... Calma. Calma. Entendi, entendi. Maneiro. É, é uma opção. Tá bom. O amor... Chora. Eu só queria te falar uma coisa. Que que você tava fazendo na elétrica, lá em cima, em cima do duto? Eu tava resolvendo um negócio, um job, meu. Ah, era? Tu tava fazendo... Mas tem uma pesca ali. Tu tava fazendo um job pra uma marca? Ah, tava... Tava ali, tinha um negócio pra fazer um lance. Ah, tá. É porque eu tava muito fácil de te matar, aí eu fiquei, falei com a galera, falei, ah, não vou matar a gente, olha que bonitinho, aí sai fora. Só queria deixar isso claro. Sei, sei, sei. Só não combinou isso com o Bruninho, né? Não, aí o Bruninho logo em seguida matou. Ô, eu tava fazendo uma tarefa de boas, o Bruninho chegou e... Sabe, sem piedade, no job. Galera, vamo pra 300 mil simultâneos. Vambora. É nóis, clica aí. Clica aí. Clica aí na live pra geral. Agora... Começou, começou. Começou a saga, eu vou ser todas as vezes. Começou. Ué, porque ele não tava... Aí. Ovinha! Ovinha! Eu ia te... Eu ia matar e era tu! Que burroso! Burroso! Ah, já resolveram. Beleza, pelo menos a galera viu que eu tô aqui. Bora, Bruno. Quero te matar de novo, Bruno. Ah, droga. Ótimo. Aqui é sempre o cemitério. Sempre que eu tenho que resolver teste na elétrica, eu fico aqui 12 semanas sozinho. E sempre morro. Aí agora não. Todo mundo resolveu fazer elétrica ao mesmo tempo. Parabéns. Que maravilhoso. É sempre comigo isso, cara. Sempre comigo isso aí. Esses negócios. Vambora, preciso matar alguém. Vai, diz que tem alguém aqui fazendo scan. Droga! No... Mario! E aí, tem alguém aqui? Olha lá. Pra mim nunca tem. Quando é pra eu matar no cemitério, não tem ninguém. Vai todo mundo de mudão, entendeu? Vai todo mundo organizado e tal. Ah, faça-me um favor, pelo amor de Deus. Não consigo matar ninguém, tá todo... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estão... Mataram o Bruno. Eu entrei na navegação, mataram o Bruno. O Bruninho tava no corredor fazendo teste, que eu acredito que ele não tenha visto. Mas eu acho que eu vi a Vi correndo pra fora. Achou, não me lembro. Não, eu tava contigo, louca, no A2. Eita, chamou de louca, hein. Eu não sei. Eu vi alguém saindo, tipo, correndo na sala. Chamou de flamenguista, chamou de flamenguista. Não, jamais falei isso. E de fato, eu tava fazendo a teste dela. Eu acho que eu vi a Vi fazendo o job dela de boas. Obrigada. Olha, eu na hora... Não é isso, o Bruno morreu de novo, tadinho. Na primeira sabotagem, que era no reator, o Vinha tava indo pro lado contrário. Eu queria entender por quê. Vinha, por que que você tava indo pro lado contrário na teste do reator? Sei lá, eu devia estar indo fazer uma teste. O Vinha tava fazendo também teste, eu vi. Não é ele. Não é ele, não é o Vinha e não é a Vi. E não sou eu. Então, estamos entre os Neto Toso, Kleber, Samanta, Guru e Bruninho. Eu tava fazendo... Legal, legal. Eu, Bruna. Eu, Bruna. É. Amor, eu... Eu defendo o que eu vi, né? Eu vi a Vi e vi o Vinha fazendo as tarefinhas deles. Então, assim, eu também não sou. Então, a gente tá num negócio bacana. Gente, dez segundos. Dez, oito, sete. Esquipei. Esquipei. Legal que ela não te defende, né, Felipe? Não, nunca. Isso aí você pode ter certeza. É, vamos levar pra terapia, né? Eu já, já levei já, amor. Ai, Deus. Muita gente passando, muita gente passando. Ah, mosquinha, seria legal você dar uma morridinha. Só que eu tô matando de nubice nessa rodada. Eu tô sendo meio... Consegui. Ufa. Ufa. Bom, cheguei na... Pra resolver... A... Esqueci o nome agora. Sabotagem. Sabotagem. E o mosquito estava morto. Não, mas tava no A2 ou no admin? Na administração. Cleber, você foi resolver o negócio do oxigênio? Cara, eu fui. Eu vi você parada lá no meteoro. Não, então. Mas você foi fazer o negócio do... Não, beleza. É, enquanto eu cheguei lá, tava... Você foi fazer o negócio do... Resolver a sabotagem aonde? No oxigênio ou no admin? No oxigênio. E por que que não acabou então? Se tava o Bruninho em um e você no outro? Não, não, não. Eu cheguei e vi o corpo. Então eu... É... Reportei logo de trás. O Bruninho tava no admin. Eu tava no oxigênio. Então. Tinha um em cada ponto. Eu tava no oxigênio. Eu tava no oxigênio. Não acabou porque foi reportado. O do oxigênio foi feito. Então. É, então. Quando eu cheguei pra resolver o da administração, eu vi o Mosca morto. Então eu... No admin não foi feito. Você tá querendo confundir por quê? Não, eu quero entender apenas. Só isso. Tá. Você tá muito arredito. Olha só. Não, mas... Eu só quero falar uma coisa. Eu só quero falar uma coisa. Gente, faltam 15 segundos. Mas olha só. Eu tava passando pelo cons e a Samanta tava resolvendo o teste no cons. Que é bem longe de mim. É verdade. Eu te vi pelo... Pelo ponto que não é certo. Eu vou contar em quem afinal. Bom, eu vi o Kleber e eu não vi mais nada. Eu tava ficando a dois tempos. Tá muito... Sei não, hein. Passam testes. Pelo amor de Deus. Passam testes. Ninguém tá se acusando. Tá todo mundo com medo. Quer, 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 quer. Que... Ué, não mutou? Por que que não mutou? Ué, gente. É que você mutou... Agora foi. Tá vendo? Quase que eu falo caca. Podia vir alguém aqui e resolver aqui nessa salinha aqui, né? Ah, moô. Você não, moô. Você não, moô. Ah. Caraca, moô. Parece que ela tá me seguindo. Caraca, moô. Gente do céu. Eu vi o Vinha matando o Kleber. Ele matou na minha frente. Caraca, tá de sacanagem. O Kleber estava parado. O Kleber estava parado e eu desci. Você tá de sacanagem. Aí eu voltei pra ver se era o Kleber. E o Vinha tava correndo. Moleca, eu tava resolvendo teste na elétrica. Você tá de sacanagem. É o Bruninho, gente. Ele tava na câmera de segurança. Votem Bruninho. Votem Bruninho. Simplesmente. Tá inventando... Eu não entendi a história. Bruninho, você falou que... Você viu na câmera ou você viu ao vivo? Eu não entendi a história. Não, não, eu tava no reator, resolvendo a task, aí saí do reator, o Kleber estava parado na frente da sala de câmeras, desci. Eu falei, não, vou voltar pra ver se o Kleber é o impostor, se tem alguém morto. Quando eu subi, o Vinha tinha acabado de matar o Kleber, o corpo estava caindo. Caraca, por que você inventou uma coisa dessa, sério? Você tá querendo sacanear, né? Você tá querendo plantar discórdia aqui nessa partida. Eu tava na elétrica, resolvendo aquela task de rodar circulozinho, que é um saco aquela task. Alguém viu o Vinha perto da elétrica? Não tinha ninguém comigo na elétrica. Olha, antes eu vi o Vinha fazendo tarefa, só se ele for ator. Aí ele tava lá fingindo, porque eu também não sou lá, essas coisas do game. Mas o Bruninho, o Bruninho, quando ele fala desse jeitinho dele, né? Quando ele tá lá no meu canal e ele faz uma coisa até explicando desse jeito, é exatamente nesse... Vota, Mo! Vota, Mo! Vota, Mo! Vota, Mo! Vota, Mo! Ih, a Bruna não votou. Votei sim! Não deu tempo. Bruninho, por que que tu inventa essas mentiras pra mim, Bruninho? Por que que tu inventa essas mentiras pra mim? Porra, moleque! Canalha, safado! Caraca! Canalha! Que bobo! Eu tava comprado! Foi quase, foi quase! André. Agora... Ahn... Cadê a barra de tasks, hein? Por que que não tá aparecendo a barra de tasks? Eu vou dar uma sabotada. Ué... Não tô entendendo... Por que que não tá me deixando sabotar aqui, ó, 2 e reatua? Saco! Amor, toda vez, amor! Assim tu não vai me deixar escolha! Macarambolas! Vou perder o jogo pra proteger a Bruna! Aí tu deu mole, né, Vi? Tu foi ficar na câmera na hora de uma sabotagem? Tem que passar a faca, galera. Eu preciso passar a faca. As tasks estão acabando. Agora, cadê você, amor? Amor! Amor! Cadê você? Mortos tasks, hein, por favor. Mano, sobraram três. Vamos lá. Acabei minhas tasks, já deu um tempo, estou seguindo todo mundo pra ver se encontro mal. Gente, eu também tô seguindo o Filipe. Ele fica correndo de mim. Parece que ele não quer que eu fique perto dele, hein. É, significa que eu tenho tasks pra fazer, né, amor? Foi na sala das câmeras e o corpo da Vi estava lá, no chão. Cara, eu acho. Eu tava na cafeteria trancada com a Bruna, trancaram a gente. Aí depois chegou o Filipe por baixo. Não, a Bruna não é, porque eu fiquei sozinho com ela na Cons e depois fiquei sozinho com ela na Elétrica e ela não me mateu. Eu acho que é o Bruninho. Tirando o fato de que o Bruninho achou todos os corpos. Não sou eu. Os corpos, isso, os corpos. 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 Ele achou todos os corpos, cara. Eu achei suspeito que o Filipe não quis ficar perto de mim, ele só tava fugindo. Amor, eu tava indo resolver teste, que era pra ficar do teu lado? Você quer dar mão? Não, mas assim, eu chegava no ambiente e você saía correndo. Então vamos ficar de mão dada, vamos ficar de mão dada quando votar. Vou votar na sua mão. Eu acho que é o Bruninho. Eu acho que é o Bruninho. Não tinha nenhum motivo pra tu me acusar, Bruninho. É, agora foi... Você tá muito na defensiva. Tá bom, obrigado, Filipe. Obrigado eu? É, porque você votou errado. Se vira parceiro. Não, não. Bom, o importante é matar. Sai! Sai, meu Deus! Ah! Ui! Que ridícula. Meu Deus! De novo isso, gente? Eu sou de novo esse negócio dele de... Ele é muito falso, cara. Ele é falso. Como a Samanta corre? A Samanta corre muito? Meu Deus! Eu corre, você viu? Não. Gente, consegui o que eu queria. Consegui ganhar deixando a Bruna viva. Yes! Não gostei. Viu, gente? Eu falei que ele tava fugindo de mim. Eu falei pra vocês. Eu ia te defender, porque de fato eu achava que não era você dessa vez. Mas tô vendo que... Amor! Impossível. Olha, amor. O culto tá todo vendo o quanto que eu tô te protegendo durante o jogo, amor. Fica do meu lado, amor. Eu poderia ter te matado 90 vezes. Não, não, mas eu não era uma impostora, eu era uma tripulante, eu tinha que ajudar meu time, né? Não, eu sei. Mas agora, pô... Aliás, amor, tem um rapaz aqui que doou 50 reais pra caridade, tá desesperado de você mandar um beijo pra ele. Bruninho que gosta de jogar, é o nome dele. Bruninho que gosta de jogar, é o nome dele. Bruninho que gosta de jogar, um beijo. Vambora pra mais uma. É, tá faltando... Aumenta o tempo de voto. Eu, saiu. Quem saiu? É, tá... o tempo de voto tá muito rápido mesmo. Tá votando bem pouco. Peraí. Bota só mais 15 segundos. Acabou a trégua, hein. Acabou a trégua, agora tá oficial. Acabou, hein. Agora é todo mundo votando no Netotoso, hein. Vamo lá. Acabou o sucesso. É isso. Acabou, amor. Ah, droga. Achei que fosse ser que nem daquela vez, que eu fui sete vezes seguidas. Vamo lá. Tem a administração... Tá. Ah... O Bruno vai querer se vingar, se for ele. Fato que vai. Aí, passamos de 300 mil simultâneos, galera. Soquinho aqui, tamo junto. Manda a live pra geral. Não esquece. Se tiver, tipo, duas pessoas assistindo na mesma televisão ou três ou quatro, você abre três celulares ou quatro celulares e abre a live, tá? E deixa rodando. Pra todo... Pra contar o número de quantidade de pessoas certas assistindo. E eu vou morrer, o Mosca vai me matar agora. Não, porque apareceu outra pessoa, graças a Deus. Achei suspeito, Mosca, hein. Achei suspeito. Kleber, Vinha... E, gente... Lembrando que daqui a pouco, quando acabar essa live, a gente vai fazer uma live exclusiva pra membros. Vai ser fechada só pra quem é membro. Então, se você quiser ser membro, você clica aqui embaixo em Seja Membro, faz a sua assinatura. Só se for dono do cartão ou tiver autorização do dono. Vambora! Olha os atentos aí, galera. Que vocês... Eu tô olhando o chat aqui, hein. Se vocês virem alguma coisa, vocês caguetem. Ah, aqui é onde eu morro. Ih, morri. Ih, a Bruna vai me matar. Ou ela viu que eu tô fazendo scan. Se ela tentou fazer o scan e não tá conseguindo, ela tá vendo que eu tô fazendo scan. Não, não, não. Espero que ela tenha... Né? Ok, resolveram. Cadê minhas outras tasks? Elétrica. Vai lá, agora não vai ter ninguém, quer ver? Só tem o Bruninho. Eu odeio essa task. Mas eu odeio tanto essa task, eu não tenho coordenação motora pra essa task. Ferrou, vou morrer. Ih, morri. É o Bruninho. Ah! Olha, ele trancou, cara! Ah! Ah, eu tô com muito medo. Eu quero ficar no meio de todo mundo. Como é que eu faço pra ficar no meio de todo mundo? Eu não quero morrer. Eu sou tão jovem! Eu sou tão bonito pra morrer! Não me mate, Bruninho! Não me mate! Ó! A Bruna me viu fazer scan! Calma! Mas você botou visual task? Não, mas ela pareceu que tava tentando fazer. Você tava com a task da scan pra fazer, amor? Não. Ah, ótimo. O que que aconteceu? Eu quero declarar que eu já acabei meus tasks. Tá, ó. Eu tava saindo... Com a Vi, a gente saiu do... Ah, legal, a gente... Gente, deixa a Samanta falar! Eu tava saindo do cons com a Vi. Tipo, o Bruninho correndo na direção contrária. Entramos na DM pra fazer aquela primeira de upload. Aí eu achei o corpo da Buru morto e alguém tinha acabado de sair correndo. Você lembra a cor, Vi, da pessoa? Bruninho não é. Bruninho não é. Eu acho difícil ser o Bruninho porque a gente ficou trancado na elétrica. Eu e ele. O impostor trancou a sala da elétrica e ficamos nós dois. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Ah, mas olha só. Antes ele ficou na elétrica comigo. É, eu... Mas por que que você ficou tanto tempo na elétrica? Tem três tasks na elétrica. Tem a dos fios, a de rodar e tem a do upload. Upload? Na elétrica é upload? Upload? Upload na elétrica. Upload na elétrica. Upload na elétrica. É em cima do Bench. É em cima do Bench. Eu errei a task. Mas enfim, eu só queria falar uma coisa. Por isso que eu acho que eu vi o Mosca saindo do bueiro lá da elétrica. O bueiro? Eu, eu... Não, peraí, Bruninho. Olha. Tu tirou isso da onde? Da, 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 da mente viajada? Eu não ia falar nada, mas eu, eu achei desde o início algumas andadas do Mosca suspeitas. Mas eu não vou votar nele. É, exato. Não, galera. Não, olha só. Eu fui eliminado, ó. Na primeira eu fui eliminado injustamente. Não, pô. Eu skipei. Eu skipei. Eu skipei. Mas eu tô achando o Mosca suspeito. Não, falta uma task. Eu skipei. Eu vou fazer uma task e vou ficar no sabão lá, galera. Não sou eu. Não sou eu. Eu garanto. Então, para de voltar quando eu passo por você. Eu tô com medo, eu tô fugindo. Eu tô saindo muito. Obrigado, Helena Moraes, pela doação para a caridade. 94 reais. Bora, Bruninho. Mostra que não é você de fato, Bruninho. De fato, o Bruninho tava com task aqui, hein. Ele realmente tava com task pra fazer aqui. Samantop. Já tem gente aqui resolvendo. Um outro. Não tem ninguém pelo visto. Tem sim, já resolveram. Qual task falta? Falta uma minha. Bora, gente. Façam as tasks. Vamos ganhar pelas tasks, gente. Ah, morri. Terminei minhas tasks. Façam as tasks, falta muito pouca task. Pela madrugada. É isso, chama. Pelo amor de Deus, falta muito pouca task, gente. Cara, falta uma task, mas quando acusou a sabotagem, eu e a Vi mais uma vez estávamos na DM, a gente correu. Aí, tipo, o Mosca passou direto e desceu. Ele nem subiu, ele nem foi pro A2 resolver. Eu acabei de fazer a minha última task e estou livre. Sabotagem. Sabotagem. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Mosca impostou, mas se não fosse você chamar agora a reunião, o Kleber iria me matar. O quê? Eu fui ver a câmera, cara. O que vocês estão me acusando, cara? Eu votei no Mosca. Falta uma pra gente ganhar. Gente, façam as tasks. Galera, eu vou ficar na cafeteria, quem quiser me segue, eu acabei tudo que eu tinha que fazer. Gente, por favor, só faltam, acho que faltam duas tasks, eu acho. Ih, o Mosca se sentou. E a gente acertou. Valeu, Bruno, valeu, Bruno. Não sei, pode ser? Valeu, valeu muito aí. Puts, grelos. Puts. Que, tá? Ah, não. Caraca, galera. Falta duas tasks, mano. Não tenho mais tasks pra fazer, que eu vou fazer. Vou ficar andando. Eu vou ficar com o Bruno. O Bruno não é. Eu tenho certeza que não é o Bruno. Um dos estes... Um dos estes... Um dos estes... Puts. Não é possível. Uma task, falta uma, uma, uma task, uma. Vai, vamo ganhar, ganhamos. Yeah, 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 yeah. Era a Bruna? Era a Bruna? Era o Kleber e alguém. Era o Kleber e mais alguém. Kleber que era a Bruna? Era eu e a Bruna, cara, era eu e a Bruna. Eu tava seguindo a Bruna, eu tava seguindo a Bruna. Pô, amor! O que que você tava fazendo só assim na eletrica? Então, Bruninho, não sei se você conhece, enquanto nesse jogo você tem que fazer task. E aí, eu tava fazendo uma, e aí você tira, cara, eu não sei como é que funciona o seu cérebro, mas você viu eu saindo do poeiro. Então, eu entendo que você vê coisas além da realidade, mas aqui ali eu tava fazendo só uma task. E aí, cara, eu saio da eletrica, aí vem a Sam, o Mosca tá andando pro lago? Mano, gente, eu tô paranoico, vocês me encheram paranoico. Tá faltando um, hein. Peraí, amor, amor, por que que você não matou ninguém, não fez nada? Então, eu tava te perseguindo, eu queria muito te matar. Amor! Caraca! Meu mouse tá com defeito aqui, galera. Tentei várias vezes, apertei todas as treclas, treclas. Não conseguia te matar, entendeu? É só o quê, tá? E aí, eu ficava te perseguindo, mas eu não conseguia te matar, eu falei, poxa vida, eu só quero matar meu namorado de boas. E aí, não consegui, realmente não foi dessa vez. Olha, amor, eu tenho duas coisas pra te falar. Ah, só... A primeira delas é que é só você apertar a letra Q que mata, tá? Não deu, não deu, não deu, não, apertei todo o alfabeto lindo. Apertei todas as letras e falei, poxa, não é pra matar ele. Tá, agora eu quero te dizer que o culto tá vendo que eu fui impostor duas vezes e eu não te matei em nenhuma oportunidade. E agora a primeira coisa que você fala é que quer me matar. Mas é o... mas é o mínimo que você faz essa sua vida de meu Deus, querido. É o mínimo que você faz essa sua vida de meu Deus, querido. Que isso, gente. Tá bom, tá bom. Obrigado, Helena Moraes, pelos 189,90. Bruna. A Bruna talvez não consiga matar com a letra Q, tá? É, derrepei. Com dois modos de jogo. É verdade. Fiquei com chifre, cadê minha máscara de... O Vitor não tá jogando hoje. Agora que eu percebi isso, que o Vitor não tá. Cadê o Vitor? Ih, Vinha deu rage kit. Vinha ficou muito irritado. Falou, não! A Bruna quer matar o Felipe, não! Não! Ih, lá tá a Bruna. A Bruna tá obcecada por mim no jogo? O que que eu faço? Ah, eu tenho escudo. Espera. Ai, que bom. Eu tenho só essa tesca. Ah. Meu Deus do céu, parece um fantasma! Eu faço uma tesca e sai tá a Bruna ali. Gente Eu tenho uma sombra É, reparei Eu tenho uma sombrinha, pra onde eu vou Tá a Bruna Eu tô desconfiada, né Daí eu vou Mas agora, por conta da última rodada A gente tá desconfiado de você Que esse foi o seu comportamento pra matar ele É, não, mas olha Dessa vez, só se realmente ela não tá com a função De matar ativada Porque ela ficou comigo em todos os lugares Amor Gente, eu fiz as minhas tarefas de boa, galera É, mas isso que eu ia te falar Você ficar me seguindo, você não vai conseguir fazer as tuas tasks Claro que vou Porque eu tava ali no negócio, tava fazendo uma E tu tava fazendo a outra do lado Tá bom Vi, onde tava o corpo? É, sala da segurança Não vi nada, nem ninguém Eu tava no reator fazendo teste Eu cheguei na elétrica, tava a Bruna e o Felipe Realmente, eles tavam namorando lá, gente Desculpa, gente Vocês sabem como é que é, morar junto Era o meu momento Quando a gente vai... Luz apagada É, vai pra um ambiente novo Intimidade, né Fui fazer xixi Bom, Bruna... A Buru não pode ser Eu acho que não pode ser Porque ela... Assim, eu parei pra ela me matar Ela não me matou, continuei Que bacana essa estratégia Que isso? Eu gostei dessa estratégia É, cara E te comanda Eu parei, eu não, cara Eu senti, eu falei Cara, não adianta fugir Eu falei Parei Ih, não é ela Eu vou te levar nos lugares comandados pelo comando vermelho Pra ver como é que você se comporta Ah, cara Mas assim, por isso que eu nem vou lá, entendeu Mas o Cleber Aí se ela te mata Qual é a lógica disso? Quem me mata? Não, o Cleber Se é bom que te mata Qual é a conclusão disso? Bom, voltou, gente Ué Não tem conclusão nenhuma Porque voltou Apelode Hashtag poxa Bruna Gente Não levem a sério É porque eu mereço morrer mesmo no jogo Eu sou o maior mentiroso salafrário desse jogo Cafeteria Lixo Ih, nem vi que eu tinha lixo Morri, galera Samanta Normalmente morrendo no começo Assim, na navegação Eu morei a morrer Não posso fazer drama Eu fui ameaçada Eu tava fazendo lixo No topo da cafeteria Do lado direito Eu tava com a Bruna A Bruna tava saindo Da Mad Bay E o Oscar tava na Mad Bay Tá, Felipe Você fazendo o lixo lá em cima Depois você tem que jogar fora A gente pode acompanhar Jogar fora o quê? Tem que jogar fora o lixo Não, mas Tem que apertar o de baixo Vamos lá Gente, o Bruno tá muito quieto Só uma questão Só uma questão O quê? Cleber, só uma questão Ó Pode ir comigo sim lá embaixo Ver o lixo Mas eu acho que desativando o Visual Test Que não aparece Ou eu tô enganado Não aparece Só aparece pra quem tá fazendo, né Pois é, não aparece, Cleber Mas... Tá, vamo ver Mas quem tiver essa test que dá pra ver Então acompanha Não, então Não dá, não dá pra ver Não dá? Não tem Visual Test Ele tirou Tá, tá beleza, tá beleza, tá beleza Ahn... Bom, esquipei Não tenho, não tenho Eu tô sem suspeitas também Mas tô achando o Bruno muito quieto Eu tô com duas suspeitas Eu tô com medo de sair Eu tô com medo de sair Então tu fala as suas suspeitas na próxima, amor Não deixa de falar não Tem que falar É, porque senão a gente esquiva e já era Amor, a hashtag PoxaBruna tá bombando Iiiiiiii Vai dormir na... Vai dormir na piscina Eu que vou botar a Bruna pra dormir na piscina dessa vez Acho justíssimo Aqui, ó É esse lixinho aqui, tá vendo, gente? Que sai aqui embaixo Isso é uma Visual Task Mas está desativada Ai, morri Morri Não, morri Ó, meu Deus Que maravilha Eu tô achando o Bruno muito quieto Eu tô achando o Kleber muito falante Os dois são meus suspeitos Vamos jogar a folhinha E vocês? Quem são os suspeitos de vocês, galera? Ih, morri Não, morri 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 Era a Vi Era a bendita da Vi É sempre a Vi que me mata A Vi me mata 200 milhões de vezes, cara Matou aqui também Eita Que tal a lambança de matança É, Buru Se lascamos Morri Eu tava descendo pra poder acender a luz Achei em frente a sala de segurança Tá Oh, gente Convence a gente que não foi você, Bruna Por favor O que que tá falando Só porque a voz é Só uma pergunta É o Kleber Porque só eu tava resolvendo até o negócio Ô, gente Olha só Deixa eu falar aqui Eu vou falar pro Bosco e pra Vi, tá Eu fiz uma tarefa E depois que eu saí Vocês dois ficaram resolvendo uma tarefa Então eu acho que não é a gente Eu acho que é o Kleber e o Bruno, tá Tá Ainda tem dois impostórios, né Sim, eu acho que é o Kleber e o Bruno Eu não tenho como comer açaí e matar os outros Tem sim Porque sabe o que que foi, gente? Eu tava passando E daí Bem na hora que ficou escuro O Bruno passou assim por mim E aí Enfim Eu acho que é o Bruno e o Kleber Não sou eu Garanto pra vocês Se não sou eu Eu vou no Bruno Juro pelo meu açaí Cara, eu vou Eu vou no Bruno Então pra gente Vamos lá Olha só Eu acho que é a Bruna e a Vi Eu também tô achando Agora eu tenho muita certeza que é vocês dois Kleber Eu também tô achando Eu vou na Bruna Eita Super errado Pois é Eu só vou falar uma coisa Corre Não, não dá Acho que acabou Não Vocês vão ficar enlojados Acabou Acabou Com dois impostores Pra dois circulares Caraca Eu fui enganada Eu fui enganada Tá vendo, Bruno? Tá vendo, Bruno? Porque Mosca me matou na frente da Vi E a Vi falou Mosca me matou Ó Com a Bruna não tem relacionamento Com a Bruna não tem amizade Cai Com a Bruna não tem nada, mano Gente, olha isso Olha Eles fizeram toda a cena pra mim Eles fizeram todo o teatro pra mim Os dois A Mosquinha e a Vi Impostora Eu acreditei Sabe Que eu tava num time Só que eles estavam num teatro Contra mim, galera Não A gente não matou você É verdade Exatamente porque eu fui dança Eu acusei tanto Mosca Não Porque você é querido Eles me deixaram viva, gente Pelo teatro Que eu ia defendê-los até o fim Pelo teatro É porque o suporte proibiu De matar você, Bruna Gente, olha só Olha só É É Proibido matar a Bruna Eu vou descumprir Suporte Tô fora Bora, gente Entra mais um Tá faltando mais alguém Sou eu, sou eu Não dei praia Aliás, vem cá Cadê o Victor? Ele avisou Ele avisou que era aniversário da Joana Ah é? Vamo bater um mini parabéns aí Vamo bater um mini parabéns aí Vamo bater um mini parabéns aí Parabéns 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 Gente, olha Eu já acho aniversário Nem vou contar um canal de aniversário Eu já acho Aniversário de um ano Minútil fazer festa Agora, cantar parabéns Sem nem a criança tá É a primeira Mas ela vai ver daqui a dois anos Gente, vocês viram isso? É o casal! O casal! É o casal, gente! Eu e Bruna! Eu e Bruna somos os impostores! Será que ela vai conseguir matar? Nossa, ninguém vai resolver, não? Pô, achei que eu fosse ganhar! Vamos ver se tem alguém no cemitério. Não, a Vi tá saindo. Ai, eu quero matar a Vi. Nossa, eu quero muito matar a Vi. Ai, eu quero demais matar a Vi. Pelo amor de Deus, ela me matou na última. Eu tô desesperado pra matar a Vi. Cadê a Vi? Ah, ela tá com a Buru. E a Buru viu que eu tô aqui. Então... Eu vou matar a Vi. Agora você morreu. Amor! Amor! Mata! Amor, mata! Mata! Amor, mata! Cionofobia! É... Vi Felipe matar. Oi? Tá. A Vi, e a Bruna tentou fazer o scan, eu tava fazendo. Eu consegui fazer o scan, ela ficou parada em cima do scan. E eu estava esperando o scan também pra fazer o scan. Ah, 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 não, é os dois. Quê? Pode botar em mim depois. Caraca! Pode botar em mim depois. Então o Felipe e a Bruna. Eu não sei se a Bruna tava tentando usar, mas ela ficou parada em cima do scanner enquanto eu tava fazendo. E sou eu por quê? Se eu estava exatamente junto com a Bruna. E você eu vi matar, desculpa. Eu vi matar. Caras. Eu botei na Bruna. Eu botei na Bruna. Gente, a live não vai acabar com a minha causa dessa vez, hein, com a da Bruna, tá bom? Se a anofobia é em cima do scan, é crime isso. O culto, culto, vai deixar? O Bruno foi cagar de novo. Viola, o culto. Ai, velho. Manchou o scan com isso. Pelo fundo, os dois é a Buru. Pode botar. Bora, Bruna. Dois. Ô, Bruno, você vai ficar saindo todas as vezes só pra ele se programar. Diz que é isso, por que que botaram no Felipe? Porque a Buru viu ele matar. Onde é que o Bruno tava, cara? Eu tava com o... O Bruno, ele participa da live, sai pra mijar, depois sai pra cagar, depois... Agora, eu não aguento mais, eu não conto mais com o Double Kill. Tipo, eu não conto mais com o Double Kill. Eu não vou mais ficar me preocupando com o Double Kill, porque ninguém faz, ninguém faz. Ninguém entende que se eu matei um, o outro impostor tem que matar o outro. Não. Ah. Fala, Linha. Passa cal. Ué, a gente não tinha concordado que ia votar em outra pessoa depois do Felipe? Não. Então, vamos votar na Bruna. Não tinha? Não, olha só. O negócio da Bruna é o que eu falei, ela tava parada em cima do scanner. Se ela tava fingindo, se ela tava parada olhando o mapa, eu não sei. Mas se ela tentou usar o scanner, eu tava usando, ela não tava usando, isso eu posso dizer. Ela votou em você na outra. É, e ela votou em mim, tem isso também. Não, eu já votei nela já. Não, eu já votei nela. Eu te conheço, não te considero o mapa. Ô, que que? Vamos começar o jogo, amor. Eu falei assim. Perdão. Ele não vai ser infeliz de matar uma pessoa aqui, sendo que tá chegando outra, e que o meu não funciona. E eu já falei que não funciona. Não é possível, não é possível. O seu botão, você não consegue matar ninguém, então. Não, não consigo, gente. Se eu for impostora de novo, eu vou falar, gente, eu sou impostora, porque não vai acontecer o jogo, porque não funciona. Não é possível, isso não faz uma lógica. Bruna, você tá com o mouse? E até eu pensei assim, não, ele não vai matar aqui porque tá todo mundo vendo, né, ele é inteligente, né. Não era todo mundo, amor. Era eu. Eu tô vendo com ele porque ele é inteligente, né. Amor, era eu, era eu, você e mais dois. Eu matava um, você matava outra. Não, mas você tinha que lembrar o quê? Ah, o dela não funciona, ela tá aqui pelo teatro, entendeu? Felipe, desiste. O Felipe tá tentando a tática, a tática, isso. A tática do Double Kill a três jogos. Exato. Não, não adianta, não adianta. Ele não consegue, tentou com o Brownie, tentou comigo, tentou com o Vinha, Bruna, não consegue. Samanta, vem alinhar, vem alinhar, vem alinhar, todo mundo, alinhando, pra pra o pessoal tirar print. Vamos lá, tirem print. Como é do print? Amor? O print, o print, o print. Vai pro lado, Vinha. Ai, meu Deus, vocês são vinhas até nisso, mano. Respeita o distanciamento, Vinha. Meu Deus do céu, vocês são entendentes da MBL? Nossa, olha o Vinha, cara. Olha, cara, ou Vinha. Ou Vinha, pelo amor de Deus. Eu não entendi o que eu vou fazer. Ai, só foi o buraco ali. Ai, eu não acredito, não é possível. Eu e a Bruna tomo de mãos dadas. Aê, é pro outro lado. Printem, 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 printem. É pro outro lado, Vinha. Vinha, é pro outro lado. Não é possível. Aê. Tirem print, tirem print. Uhul. Yeah, pronto. Foi. Vambora, comece. Ô, Bruna. Gente, se eu for em postura de novo, eu vou avisar. Amor, se você for, me manda mensagem no WhatsApp, que eu vou descer aí. Sou eu, sou eu. É você, é você. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ninguém mata. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Deixa eu ir lá olhar. Deixa eu ir lá olhar. Pera aí. Que? Pesta que? 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 Abertura do botão kill. Que? Que? Clica com o mouse. Clica com o mouse. Que de queijo. Pera aí, pera aí, pera aí. Clica no mouse. Gente, vamos lá. Que de kill. Não tá dando. Que de kill. Pera aí. Amor. Ih, rapaz. Ela joga com... Ah, não acredito que tu joga assim, amor. Eu não tô brincando com a minha boca. Não, não tá com a mouse. Por que que você não joga com coisa, amor? Não abre o D, S, não abre o... Eu te ensinei que é pra jogar com o W, S aqui, ó. Blá, 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 blá. E aí você peça... Ih, que? Pronto. Pera aí, deixa eu matar uma pessoa. Ah, mas já matou. Tá no pescoço. Eu proibir de votar na Bruna, hein. Não, não vamos votar na Bruna. Bota no Felipe. Bota no sentimento. Bota no Felipe. Vamos votar no Felipe. Fala fora quem falou pra votar em mim. É o Bruninho. É o Bruninho. É o Bruninho. Cara, eu tô avisando pra vocês que ela tá jogando com o mouse. Caraca! Felipe, volta. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá pegando três helicópteros. Cara, o Felipe tá chateadíssimo. Eu tô chateado. Cara, eu tô chateadíssima. Eu tô chateado que a Bruna estava jogando com a função de ficar andando com o mouse. Eu sei! Eu tô tentando te avisar duas rodadas, garoto! Por que que votaram em mim? Na verdade, duas lives, né. Pode saber por que que votaram em mim? É porque... Eu votei porque você não me escuta. Foi você que matou o Felipe. Todo mundo viu você matando. Ah, tem tifo. E eu que matei. Você matou. Ai, peraí que eu não aprendi o caminho. Ah, não é possível. Ah, ela conseguiu já, né? Não, é. Então, beleza. Ela aprendeu. Quem matou, Guru? Quem foi que matou? Cara, eu tenho minha suspeita, sabe? Eu acho que foi o Bruninho. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Ah, não, não, não. Ah, não é possível que você... Eu achei. Eu achei. Tava muito suspeito. Ele tava muito suspeito, gente. Não é um nome esquisito. Cara, vocês não vão... No meio de lado. Eu não vou gostar de como ele me olhou. Eu não gostei. Ah, é. Não, mas era... Era ele sim. Tá dando o puto. O que que vocês... Era ele, o jogo tá mentindo. Era ele, era ele. O jogo vai ser pastelão, mané. Tô vendo que vocês vão matar na frente dos outros. Exatamente. Ó, a Bruna vai me matar agora. Ninguém tá nem mutando o jogo. Nem mutou, nem mutou. Parabéns. Olha, amor. Tá todo mundo vendo, viu, amor? É de frente. É de frente. Tá, todo mundo, hein? Ninguém vota na Bruna. Vamos lá. Eu não matadora, sou de frente. Fala com todo mundo, Bruna. Fala com todo mundo, Bruna. Fala com todo mundo, Bruna. Fala com todo mundo. Pera aí, pô. Pura. Cara, nunca imaginei que seria a Bruna. Caraca, não era a Bruna? Nem passou pela minha cabeça. Não era a Bruna. Eu tô demais, eu tô demais. Caraca. Fiquei muito surpreso. Caraca, era a Bruna, mano. Era a Bruna. Cara, como é que pode, cara? Triste o que vocês fizeram comigo. Eu tô chocado, eu tô chocado. Jogou bem, Bruna. Ela não sabia jogar com o teclado, mas sabe do hack, cara. Bom, amor, agora cê já aprendeu a jogar, né, amor? E tem o botão de sabotagem também agora. Sabe qual é o problema? Qual é que é? É que eu acho que a Bruna não gosta de jogar com as setinhas. Ela não se acostuma e ela volta pro mouse. Eu acho que esse que é o problema. Tá, mas com o mouse é só clicar no kill. Vai com o mouse até o botão do kill e clica nele. Ah, mas até ir com o mouse no botão do kill, a pessoa saiu de perto. Ah, tu com o quê? Peraí, peraí, tá travando. Você tem que clicar lá. Galera, peraí. Tô bem triste. É, Bruno, como é que a live pode estar travando, cara? Cara, não sei. Ué? Deixa eu ver. A live tá ok, né, aqui. Não, tá na hora. É trolagem? Eu tô vendo aqui que tá... Não, agora ficou verdinho, mas eu tô vendo aqui que tá ficando... Ficou vermelho aqui, agora há pouco. Eu não sei se tá oscilando a internet. É, pode ter algum problema diretamente. Suporte, avisa a gente ali no WhatsApp pra se travar. Agora tá... Na própria internet. Se você fez a troca. Ou o Wallace fez errado a troca. Quer que eu pegue aqui? A minha tá funcionando. A Jana falou que tá cortando um pouco a tua fala. Sim. Mas tá travando por conta do... Ô, amor, abre aí speedtest.net e me diz o que que tá aparecendo. Vê se vai aparecer telecall ou claro. Falaram que travou por uns 10 segundos e agora só tá, tipo... Uhum. É porque a gente teve que fazer diferente dessa vez pra Bruna poder jogar, entendeu? Então eu não pude focar... Fechar a internet toda só no meu computador. A gente teve que deixar pra Bruna também. Então talvez... O hackerzão... Claro, tá aparecendo o Claro, tá? Ah, então? Não era pra tá travando, não. Bom, vamo continuar aqui. Tá verdinho agora, vamo continuar. Dá pra ser só uma instabilidade só. É. Vambora. Começando. Até minha amiga da faculdade mandou mensagem dizendo se tava travando ou não. É, o ruim é que começa a travar 40 mil pessoas saem. Tipo, ah, travou um pouquinho, vou lavar a louça. Pô, gente. Fica aí, mano. Não fecha a live só porque travou um pouquinho. Ah, Deus. Fica aí! Ah, Deus. Tem o fica aí no bot. Sem assassinato, mosca. Não, não mede que tá travando, não, que agora eu sei ver, tá? Quando tá travando fica vermelho aqui. Para a palhaçada com o celular. Ah, de novo, amor! Caraca, Bruna, é impostora todas as vezes! Morreu, vi. Gente, então vocês me tirem. Se não for eu, vocês podem tirar a vi na próxima. Porque eu acabei de chegar na sala. Vocês me tirem. Se não for eu, podem tirar a vi. Isso. Concordo. Olha, eu estou bem irritado. Ué. Caraca, vocês me tiraram mesmo. Ué, você falou pra tirar, eu me tirou, ué. O que foi, tu? Seu mentiroso! Seu mentiroso! Cara de pau, moleque. Cara de pau. Cara de pau, porra. Cara de pau! Pra 너, velho. Não, não pá! Não pá! Eu posso despojar. Não pá! Ah, legal, vamo perder pelo reator. Para... Gente, vocês comentarem que tá travando não ajuda. Não comentem, travou, travou, tá travando, tá travando, tá travando. Isso não ajuda. Não comentem isso, por gentileza. Insiste, espera um pouquinho, aperta F5, atualiza a live, vai ficar tudo bem. O mundo vai sobreviver. Exceto os que vão ser mortos pela Bruna agora, nessa rodada. Ih, morreu alguém aqui, hein. Uvinha. Mataram o Vinha. Ninguém vai achar, não? Mas será o Benedetto? Ih, ainda tem uma task de reator que eu esqueci. Ah, é aquela do 123. Corpo do Vinha na entrada da navegação. Eu não vi ninguém, eu só vi a Samanta fazendo tarefa. A única pessoa que não tava com a gente nas sabotagens era Buru. Era a única. Só fazer uma pergunta. Alguém andando estranhamente é tipo mancando da perna esquerda? É, só pode, cara. É tipo um cadeirudo, sabe? Buru, você tá matada, Buru. Eu tô... virou o tempo, tô com o joelho doendo. Agradeço. E amor, você falou palavrão, tem que pedir desculpa. Onde? Você falou antes de fechar o áudio agora, na última. Eu falei palavrão. Saiu um P-O-R-R-A. Ah, perdão. Eu pensei que era um Orra. Ah, tá. Tá, gente. Eu vou sair, eu só vi a Samanta fazendo tarefa. Eu não vou botar em ninguém. É só isso, eu tava fazendo tarefa. Eu vi Mosca, Sun e Kleber todas as sabotagens. Gente, eu não sou, eu vou seguir o Kleber. Ótimo. Pode me seguir, tá tranquilo. É nóis. Samanta foi na Buru, hein. Uou! Uou! Oh my... Se tiver travando muito, a minha recomendação é vocês atualizarem. Aperta F5, tá? Atualiza a página. Se tiver no celular... Ah, essa task. Se tiver no celular, faz... Tipo, sai e volta. Pera aí, porque eu não consigo falar e fazer essa task aqui ao mesmo tempo. Pera aí, porque eu não consigo falar e fazer essa task aqui ao mesmo tempo. Pera aí, porque eu não consigo falar e fazer essa task aqui ao mesmo tempo. Cadê os comandos? Eu vou soltar uns aqui também, pera aí. Ahhhh! Isso é muito bom. Deixa eu ver. Médico? O que seria... Oh, ovelha rosa, eu te batizo... Mamacita. Mamacita. Eu avisei. Eu não vou levar pro médico, agora tu se vira. Ahhh! Isso é muito bom! Bora, galera, faz as tasks. Bora, Kleber! Bora, gente. Vão lá! Vão encontrar a Bruna. A Bruna que é a matadora. A matadeira. Ela mata geral, sem piedade. Cadê a Bruna? Na próxima live isso não vai acontecer, tá, gente? Eu prometo. Mesmo a situação. Tá convencida agora, Mosca? O que que houve? Tô fazendo tudo. Tô fazendo tudo. Mas quem morreu? Ninguém morreu. Só chamei aqui, por quê? Tá, eu, a Samanta, a Vi e você o tempo todo juntos. Só a Buru e a... A Bruna, não. Meu cheiro. Já tem que resolver essa parada. Meu cheiro. Olha só, eu acho mal isso que a gente vai jogar. Eu não faço panelinha com vocês. Meu cheiro. Não, mas a gente não tá fazendo panelinha. Não, peraí, peraí. Tá fazendo panelinha, sim. Porque da outra vez eu fiquei pra defender o tal do Mosquinha e a Vi. Eles estavam fazendo teatrinho pra mim. Agora vocês ficam de grupinho assim. Não, peraí. Deixa eu te falar. Ô Kleber, meu cheirinho. Deixa eu te contar uma coisa. É, você sabe que teve uma hora que o Compto foi sabotado, né? Sim. Tiveram duas pessoas que foram lá. Eu e Samanta. Cadê você? Você foi lá ver. Eu tava junto com Mosca. Você foi lá ver se eu fui fazer? Você foi lá ver se eu fui fazer? Eu tava lá junto com Mosca. Eu botei no Kleber. Eu acho que você tava junto com Mosca. Gente, olha só, olha só. Peraí, peraí, peraí. 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 Tá, eu sabia. Nomemira. Tá bom. Pia, Vi, você também entrou na hora que eu e Mosca estávamos resolvendo a sabotagem. Peraí, eu vou te lembrar que o Kleber tem a fama de Xeroq Holmes, tá? Eu, você e Cleber, não podemos falar nada. Olha, curiosamente, eu acho que é a Bruna de hack de novo, mas tudo bem. Vocês sabem quem é o detetive que adora fazer cópias? É o Xerox Holmes. Xerox Holmes. Gente, eu vou sair rapidinho. Samanta, 3 segundos, Samanta. Rodaram o Cleber. Pois é. Fala muito. Por quê, cara? Erraram. Eles não vão chegar na Bruna, não vão. Vamo, vamo, vamo seguir a Bruna pra ver se ela tá jogando direitinho agora. Vamo ver, vamo ver. Olha aqui o nosso filho, amor. Ué, é, cê olhou, né, cê viu. Cê viu o nosso filho ali, né, amor? Cê viu. Eu tô achando que ela voltou a jogar com o mouse. Ela não parece tá andando direitinho com as setinhas, sabe? Não, amor, não? O que que ela vai fazer? Amor, cê tem que matar, amor. Falta uma task só, cê vai perder. Vai perder por task, amor. Era a Bruna. Amor, cê tem que matar, amor. Falei, falei, falei. Ih! Caraca, mosca, você não me defendeu. O jogo me derrubou, o jogo me derrubou. O Cleber, Cleber, você me perdoa. É porque eu, todo mundo tá me acusando, eu tô desesperado. Eu vi dois segundos sendo impostor, tu precisava me tirar? Gente, agora, só um parêntese, a Bruna foi impostora 800 vezes, né? Ela tá de hack. Eu acho que ele tem o resto da tua casa. Ó, tô mandando aí a... Fez outra sala? É porque me derrubou, o jogo me derrubou. A gente vai na sala, cara, cê precisa de ajuda? Entra aí na outra sala, já botei aí. E eu não posso mudar de nick, é isso mesmo. Mãe entrou, a mãe tá on. Ô, Cleber, esse negócio de eu não fazer a sabotagem, cê já parou pensar que eu posso só ser relapsa mesmo? É, mas aí não vou falar o que eu pensei agora. Mas aí é pior ainda, né, Bruno? É que ali tava... Sempre que era, era no reator do outro lado, eu tava do lado direito. Aí tinha um monte de gente, eu via pelo negocinho que já tinha um que tava lá. Eu falei, beleza, não vai ter problema. Entendi. Tava tudo bem. Ah, eu... eu mudei pra polos, tá? Pra o quê? Polos, amor, polos. Polos. Era eu e quem? Eu não vi quem era impostor junto comigo. Era eu e quem, meu pai? Ostras, polos. Tem gente demais aqui. Acho que eu me entreguei um pouco, hein. O ruim da Polos é que eu ainda não tenho as maciotas da malemolência sagrada, sabe? Às vezes eu ainda fico um pouco confuso. E aí eu não sei pra onde vou. Ah, já abriram. Com essa falta de carinho. Vamos sabotar a navinha. Por que que o laboratório não tá dando? Qual foi, mano? Caraca! Eu me tranquei! Eu sou muito burro! Eu me tranquei dentro da sala, mano! Ah, que estúpido! Alguém pode me dizer por que que eu não tô conseguindo sabotar elétrica? Elétrica não, desculpa. O... Coisa? Olha, amor. Eu te amo. Mas você pediu. Aí, cês viram que passou um pezinho ali embaixo, né? Passou um pezinho, véi. Morri. É... Aonde você achou o corpo, Vini? Atenção aí. Achei naquela área que tem, tipo, galões de água lá pra encher. O Bruninho tava logo em cima. Eu não lembro o nome da região, mas o Bruninho tava ali. Infelizmente, não vi ninguém perto, até porque as portas para acessar o local estavam fechadas. Então foi alguém muito astuto e preparou o terreno. Vinha, eu... Quando eu saí da sabotagem... Peraí, 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 peraí. Samanta, é importante. Vinha, a tua voz tá muito sedutora. Só queria falar isso. É verdade. Bruna, por favor, não sinta ciúmes, Bruna, por gentileza. Passo. Deixa eu ver se eu consegui golpear. Pô, gente. Quando eu saí da sabotagem, o Bruninho desceu atrás de mim e a gente entrou ali no O2, que é naquela árvore, e tava a Buru. Aí eu saí e ficaram eles dois lá. Inclusive, quem tá sabotando tá de parabéns, que toda hora tem que abrir porta. Mas tô morto, tá bom. Eu fui sozinha com a Buru já e não aconteceu nada. Mas, enfim, ela podia não tá com tempo também. Falta uma task pra mim e eu vou ficar seguindo alguém. Vai ficar o quê? Seguindo alguém. Pô, me segue, me segue, me segue, me segue. Vou andar de mão dada com você. É pessoal hoje, hein. Ok, gente. Vamo ter que ir pra Matança. Vamo ter que ir pra Matança. Muita task já resolvida. Kleber, pelo amor de Deus. Vambora. Tá, кв. Morreu o Cocô. Fico seguindo a pessoa errada. Jato. Encontrei o corpo do Fezes dentro de uma sala, que eu não sei qual que é o nome. Olha só, tem um nome. O Fezes! Foi mal, mentira. Espera aí, se é um nome de família, cara, que esse que for, cara, eu tô com medo do grupo. Nossa. O Vinha... Gente, gente, gente. Tá tudo bem, Vinha? Chama o Samu, chama o Samu, por favor. O pior é que... O pior é que ele não tá forçando, cara. Ele parece essa galinha desafinada mesmo. A bruxa do pica-pau. Olha, eu só queria saber como é que conseguiram matar tão rápido e não tá em cima do corpo. Só isso, mas eu não vi se tinha adulto na sala. Ou estavam em cima do corpo e você reportou, no caso. Ah, no caso seria eu assassino, isso? É, seria muito inteligente da minha parte, inclusive. Pô, tá muito rápido, velho. Exatamente. Como é que você não viu nada? Porque eu não vi nada. Eu ia esperar, eu ia olhar pro corpo e falar hum, tá muito rápido. Acho que eu não vou reportar, não. Eu queria saber quem é a pessoa errada Às vezes pode ser aquele bug que a pessoa matou na rodada anterior e ninguém achou o corpo, né? Ah, mas dentro do coração... Não, não, não. O corpo some. Esse corpo é novo. Mas a gente enrola de ter bug assim. Não sei se começou... Você falou que o Mojo conseguiu uma pessoa errada. Eu queria saber que pessoa errada era essa. Não, é... é porque ele acabou de falar eu vou fazer minha teste e vou seguir alguém. Olha, eu vou ficar de olho no Felipe, basicamente isso. Um abraço. Pode ficar. Eu esqueci. Valeu, Buru. Valeu, Buru. Buru com ódio no coração. Obrigado. É só... Né, meu cheiro? Kleber, a gente tem que matar a galera, Kleber. Tem que matar, olha as testes, eles vão resolver tudo. A gente precisa passar a faca na galera, vambora. Vamos ganhar por coisa? Pô, mas aí, demora muito essa... Essa sabotagem. Bora, Kleber! Kleber, passa a faca, Kleber. Kleber, passa a faca. Laranjinha, laranjinha, foi o Kleber que matou. Ah, é isso que eu ia falar, eu acho que foi o Kleber que ficou na sabotagem comigo. Tipo, a sabotagem é dupla. Ele ficou comigo e mesmo apitando a outra, ele não foi. O Kleber que matou. Pois é, foi o Kleber que matou. Gente, peraí, peraí, mas o que... Você viu o Bruno? Eu vi o corpo e vi o Kleber saindo de perto. Fui eu que reportei o corpo. Cara... Gente, vota, tá tranquilo. Eu vou votar no Bruno. Vota em mim, Klebinho, vota em mim. Pingola, 171, para o seu vereador. Caraca. O Kleber, a gente tem que ir no Bruno. Era o Kleber. Olha lá. Eu falei. Essa partida acabou de ficar bem difícil. Ah... Bora, bora. Yes! Meu Deus. Yes! Eu tô cansada de falar que é o Kleber que ninguém acreditar em mim. Eu tô cansada. É isso, é o Taj? É o Taj? Agora, Kleber, quem lintinho foi você. Ah, mas aí sempre tem uma primeira vez. É. Eu ia te tomar reunião para falar que era o Felipe, sabia? Por quê? Porque eu fiquei junto com a Buru numa sala trancada e ela não me matou. E a Samanta, ela acusou o Kleber na última. Então, por eliminação. Eliminação. Só tinha você. Se tu me acusasse por eliminação. Aí. Aí. Não, mas peraí, peraí. A Vi foi metaforando. A Vi fez certinho o que aconteceu. O Felipe me matou e reportou. Foi. Ah, eu dei mole. Eu fui noob. Metaforou, Vi. Metaforou, Vi. Mas eu fui noob. Eu fui noob. Eu fui noob. Cadê? Não tá nem aqui. Cadê a Bruna? Mo? Alô? Mo, volta, mo! Ah, você tem que apertar play again. Cara, eu queria saber como que a Bruna e o Felipe conseguem ser impostor todas as jogadas. É. Eu fui em uma. Não, mas... Cheguei! Essa foi a minha terceira. Eu fui em uma também. A Bruna já foi mais de 18. Eu fui nem em uma até agora. A gente perdeu, Vi. Cara. E eu te defendi. Ai, papai. E lá vou eu. Lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Ô, meu Deus. Eu sou ruim nessa tarefa? Começou a palhaçada. Bora! Ué. Ah, tá. Ô, Deus. Hã! Já... Ô, mano, olha a Bruna. O que é que... Eu vi o vinha matando! Vinha! Eu? É. O vinha. Eu vi o vinha. O vinha matou. O vinha matou. Bruna, quem matou? E entrou pelo buraquinho. Bruna, 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 com todo respeito, você tem algum problema? Morri, família, morri. Eu quero saber qual é o teu problema comigo, Vinha, mas tudo bem. Quem matou foi o Kleber. Bruna, pelo amor de Deus, a Bruna me queimou, cara. Eu tava chegando com a Bruna na hora, pô. Pô, escolhe outra cor, Vinha, porque rosa é mais próximo que o roxo. Olha aí, olha que vacilo, olha que vacilo. Ele entrou no buraquinho! No roxo, Vinha, você que é daltônico. É cara de pau, cara de... Pô, e eu tava terminando ali até, acho que... Bora, gente. Cadê meu mouse? Sumiu meu mouse, sumiu meu mouse. Meu mouse sumiu, meu mouse sumiu. Mouse novo, que eu acabei de comprar. Sumiu meu mouse. Sumiu. Voltou. Não, pera. Tá, desse lado. Tá. E por que que meu mouse... Parou. Meu mouse não tá funcionando no jogo! Meu mouse não está funcionando no jogo! Eu vou ter que ir lá no... Eu vou ter que chamar a reunião de emergência pra explicar pra galera, pra ver se vai voltar o mouse a funcionar. Porque da última vez, quando eu chamei uma reunião de emergência, voltou a funcionar. Ah, voltou. Gente, só uma pausa. Eu tava tentando reportar o corpo depois de morto. Eu vi, garoto. Eu já ia ligar pro médico. O que que tu viu de mim? Caraca. Eu foi... Eu abri a porta do O2 e estava o corpo do Mosca, mas não vi nada, então... Tá, só pra explicar, Buru, porque você deve ter achado meu comportamento bem estranho. Achei. É, o meu mouse parou de funcionar, que nem tinha acontecido uma outra live. Ele não tava funcionando de jeito nenhum. Aí eu tava descendo e indo pra... Eu desisti depois de um tempo, tava indo na sala pra chamar a reunião de emergência. Porque quando esse bug acontece, o mouse só volta a funcionar se alguém reportar corpo, eu só chamar a reunião de emergência. Ué, mas tu trocou o mouse ontem. Pois é. Por alguma razão, parou de funcionar de novo. Não sei se é incompatibilidade com o Mac. Aí volta quando chama a reunião de emergência. O outro era sem fio também? O outro era com fio e esse é sem fio. Não, tranquilo. Não, é só porque a Buru me viu parado na frente de uma porta, porque eu não consegui abrir, ela tava trancada. É, eu fiquei esperando pra ver se ele ia abrir. Buruminho, viu alguma coisa? Alguém? Perto? Não, não vi nada, eu vi por lá. Só abri a porta e dava o corpo do mouse. Eu tava na nóia do mouse. Eu vi, posso falar? Aí. Fala? Não, né. Posso ou não falo? Mas sério, quem tá de impostor tá de parabéns, que tá fechando todas as portas. Nossa. De novo? Curioso, hein. É mais serioso de quem fecha as portas. Vocês sabem que... Vocês sabem... As pessoas esquecem que vai coisar o coiso. Aí, eu tô meio vagabundo nessa linha. Olha. Gente chata. Ah, pronto. Resolveram. Me deixem terminar, pelo amor de Deus. Obrigado. Vocês acham que é o Ciano, gente? Por que que vocês acham que é o Ciano? Não tem... Não tem task ali? Tem. Pior que tem. Ué, acabou minhas tasks? Não, não acabou não. Alguém sabotou o cons. Sabotaram o cons, né? É. Agora já... Des-sabotaram. Tô doido pra fazer pipi. Hum, 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 hum. Ô, me deixa em paz. Aqui é um cemitériozinho. Ah, e essa é a task. Agora tem que voltar daqui a um minuto. Mario. A Buru vai me matar. Eu acho que a Bruna salvou a minha vida. Engraçado. Por que que tá marcando ali de novo no scan? E não era a Buru que era a minha principal... Só pode ser a Bruna, cara. Por quê? Cara, eu vi você indo resolver. Eu tava indo resolver o outro lado. Morra. Morra. Oi. Quem é que morreu agora? A Buru. Opa, 200 pessoas. É, né? Mas olha só. Eu fui... Tava tudo escuro. Fui resolver o negócio. E as duas últimas pessoas que eu vi foi o Felipe e a Buru. Oi? Foram vocês dois que eu vi por último. Tu tava próximo dela. Não sei se ela... Se o Kleber chegou. Kleber, tu tava certa, eu acho. Então. Eu vou botar no Felipe. Gente, como assim, Kleber? Ah, meu Deus, Kleber. Meu Deus, a Bruna. Ah, meu Deus. Era o Kleber? Não, tu sabe o que é pior? Tu sabe o que é pior? Quando a Bruna falou, quando a Bruna falou, eu vi o que ia matar. Na verdade, tinha sido o Kleber de fato que tinha matado. Obrigado. O carro geral. Porra, amor, tu jogou as pessoas contra mim, amor. O Kleber matou na frente do Felipe e ele não viu. De todo mundo, é. Ele matou na frente do Felipe. E é, o chat. Agora que eu li o chat, o chat tá todo laranja. Nossa, eu não reparei. Não, e outra coisa, eu fui resolver a sabotagem uma hora e ele ficou parado fazendo nada do meu lado lá. Já tava muito na cara. Tu tá olhando o chat, Vi? Não, eu só olho depois que eu morro. Pera aí. Não. Ô, amor, por que que tu foi em mim, cara? Onde é que tu me viu com a Buru, amor? Tu com a Buru, eu vi tu. Foram as duas últimas pessoas que eu vi. e foram vocês dois. Pô, aí você me fez ter certeza que era você, porque eu sabia que eu não era. Ah, daí não podia ser o Kleber. Ah, porque você... A cruz com sovinha, cara. Coisa mais tola. Coisa mais tola. Kleber, deixa eu te falar uma coisa, Kleber. Vamos passar a faca em geral? Vamos fazer uma matança generalizada, Kleber. Ih, meu Deus. Gente, nona espalhou. інgão. Caraca,忙a. drinca! Opa! 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 Bruno! Por que? Ó, eu tava fazendo a testa da Chavinha, eu falei, cara, aqui é muito perigoso. Aí eu desci, aí eu subi de novo pra ver se alguém ia matar. Assim que matou, saiu correndo. Bruno, como você faz? Você só viu o repos aí. Não, foi a Bruna, eu e a Bruna, a gente tava quase no laboratório. Só, é o Bruno. É, não é eu. Não, pô, eu vou sair do jogo com um segundo de jogo. Mosca. Figurinho também. Eu tenho a impressão de que foi o Bruno. Eu tenho a impressão de que foi o Bruno. Eu também acho que foi o Bruno. Se não for o Mosca, se não for o Mosca, você já sabe. Se não for o Mosca, vota em mim. Ah. Vou jantar. Faz task. Faz task. Eita! Beleza, beleza. Faz task. Agora tem... Vocês podem me remover. Bora, galera. Bora, galera. Não sou eu. Eu garanto que não sou eu. Bruno, é o Bruno. Vamos perder. Não sou eu. Não sou eu. É o morto, não fala. Ô, Mosca. Mosca, não... Mosca, não só morto não fala, como o seu computador está com a conexão inacreditável de ruim. Desculpa. Então... Eu acho que não é o Bruno. Eu acho que não é o Bruno. Pô, se não for o Bruno... Eu também acho que não é. Não é o Bruno, gente. É o Bruno Kleber. Eu acho que ele só tinha um argumento fraco. Vinha. Ah, mano. Ah, mano. Ah lá. Ah, caceta. Ele só tinha um argumento ruim. Me segue, Vinha, me segue. Façam as tasks. Façam as tasks. Na hora que eu... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Bugou meu mouse de novo. Bugou meu mouse. Ih, bugou meu teclado também. Bugou tudo. Bugou, bugou, bugou tudo. Ah... Voltou. Voltou, voltou, voltou. Muita gente, muita gente. Deus Esse negócio do mouse tá ruim E não é o mouse o problema, é o jogo mesmo Kleber Putz grilo, Kleber Eu sou um gênio, tá Kleber Eu sou um gênio Ninguém faz isso comigo Quando sou eu, aí ninguém faz não Aí ninguém faz Entendeu? Aí não Ué Pô meu Deus Foi mal, voltou Mano, quando eu tava indo Reportar o corpo O Felipe veio e me matou É, eu tive que sair, olha só O Kleber matou na caruda Aí eu falei, meu Deus Kleber, o que que você fez Aí eu saí, eu saí correndo Porque o Vinha foi pra direção do corpo Aí eu falei, agora tem que matar o Vinha Aí o Vinha chegou e eu Que pena, tem que matar o Vinha Quem que matou o Bruninho? Foi o Kleber O Kleber O Felipe não tem uma presente, foi o Kleber Gente, cara Acho que o problema Acho que o problema é o meu mouse mesmo Eu acho que ele não carregou o suficiente E agora ele parou de vez Deixa eu Não tem como rolar com o fio Tem, tem, tem Eu vou botar agora Show Mosca, me desculpa, Mosca Desculpa, bebê Eita O Kleber Me matou Tá cortando voz ainda? Tá Tá Eu vou reiniciar a internet aqui rapidão Ah, eu usei a teoria do Felipe, né Ah, tem que matar em dupla Tem que matar em dupla É, você me matou Não, Kleber, você me matou Caraca, o Kleber tá impressionante mesmo O Kleber me matou Eu pensei Que alegria O Felipe viu Aí ele passou batido Matou o Vinha Eu falei Ah, na foda Sério, sério Foi um peteleco Pra eu conseguir reportar Mas o Felipe conseguiu me matar antes Ah, eu tinha Quando eu vi Eu vi o Vinha passando O Felipe indo atrás Cara, eu falei Ah, o Felipe vai conseguir Quando eu vi o Felipe saindo do meu lado No duto Eu falei Ah É GG Ué É GG O mouse não voltou Tu desconectou o outro Ué Por que que tão mandando tu mijar, Felipe? Aí, voltou, voltou, voltou Ah, porque eu tô com vontade de mijar Ele deve ter falado em rosto Eu falo durante a live com a galera Aí eu falo Nossa, tô com vontade de fazer xixi Aí fica o suporte preocupado Aí eles ficam Vai fazer xixi Vai fazer xixi Então vamos aproveitar esse momento Todo mundo fazer xixi É, não pode ser todo mundo Senão a live vai ficar em silêncio E a galera vai abandonar Eu vou, a gente vai fazer xixi Eu não tô conseguindo entrar na sala Oxi, quebro Olha aqui Tá, vamos ler comentário Os comentários do momento são todos vai fazer xixi Não, alguém vai mandar um comentário legal Alguém vai mandar um comentário legal Vou achar aqui Exatamente Posso cantar Ó, peraí, cadê? Opa, é aniversário de namoro da Stephanie Parabéns, Stephanie Parabéns, Stephanie Sorte sua Ó o Bruninho Ó o Bruninho, amado Não namorando não, Bruninho Oi? Tá namorando não? Não Por que? Eu não sei Caraca, Luciana Freitas doou 50 reais e falou Estou doando o valor da minha idade Gostei Que maneiro Olha, que maneiro, cara Capíssimo Ela falou que garantiu a blusa dela da nova coleção e amou todos Irada Aí, achei um superchat interessante aqui O Peter doou 20 reais e falou assim Felipe, manda um abraço pro meu irmão Gabriel Monticelli E pra minha irmã Ana Júlia E fala pra Samanta que eu amo muito mais ela do que amo você É esse o comentário que vocês foram pra ler, né? Isso que era interessante, né? Olha a Samanta E aí, minha voz voltou? Voltou, Mosca, voltou Bora Beijo, Peter Parabéns pra sua irmã Gente, eu achei o comentário muito legal Posso ler? Peraí que agora tá começando a partir de um segundo Ah 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 Sacanagem Chavinha Chavinha Chavoso Eu sempre faço isso e ia ser meio burro, né Tipo, a partida começa e eu me distancio de todo mundo e me isolo É pedir pra morrer Ah, como eu odeio essa testa Que achar a nave Ah Ah Quem matou meu mozinho? Ah, não, é o Bruno Ah, deixa eu... O Vinha acabou de entrar no buraco depois de matar o outro Ah, o Bruno é o Bruno! Caraca! Caraca, o Bruno! Caraca, o Bruno! Peraí, cara Peraí, quem é que falou que eu sou? Como é que é? Quem foi que falou outra coisa aí que tava falando junto com o Vinha? Não é possível que você tenha me visto, o Bruno Esse jogo tá me sabotando, esse jogo tá me sabotando Ah, ele acabou de... É, acabou de ter uma coisa que acabou, né? Eu sou eu, é óbvio que sou eu, o jogo me sacaneou Mas alguém falou que eu era a pior impostora? Não, eu falei não Falaram não Falaram não Ah, tá Meu Deus, eu me aboviu Você é uma das melhores Você já ganhou o certificado de Harvard Eu não sou impostora há pouco tempo Buru, Buru, olha Buru, você é uma impressionante mau caráter E eu digo isso com a melhor das intenções Obrigada, Felipe, vindo de você Que isso, mano Ele é um bom impostor também, gente Tira aí, mano Cara, eu odeio quando sabotam a eletricidade aqui Eita Eu morri Não, amor Pega a onda, tá viva Muito bom, eu morri É, eu morri Eu estou vivo, de verdade Eu estou no céu Eu não vi nada, acaba escuro Eu estou vivo ou apenas existindo Gente, para de deixar escuro, coisa mais chata É, né? Pedido negado Não enxergo nada Pelo menos dessa vez não foi o Kleber Mas vamos lá Eu vou pular porque eu não vi ninguém Tava tudo escuro Eu fui... Eu tomo a ligada de estar morto, na moral Pode ser suspeito, hein, Bruna Eu fui resolver a derrotagem E aí achei o Kleber morto Mas eu agora suspeitei da Bruna Mas tu... Não vi nada Mas tu achou aonde? Na porta que vai para a elétrica lá Bruninho, tu és ridículo Ué? Que? O que que eu fiz? Não, você falou de um modo aí que eu suspeitei, ué Mas eu esquipei Não vou ter visto Bruna, é porque você esquipou antes de ouvir o Bruninho Que eu... É, eu também Deixa eu ver, peraí, peraí Amor Que? Fala que me ama Te amo Eu acho que é ela Eu acho que é ela Eu acho que é ela Ué Ué Olha só, você vai dormir Olha, olha isso aí Te amo Vai... Não quero mais saber Vai xu... Na piscina Ai, melhor jogo de todos os tempos cara, depois de Minecraft Vamos lá resolver essa... Manguaça. Chatíssimo. Já resolvi, Samanta. Ô, Samanta! Que que houve? É, houve que agora a Bruna aí... Você descobriu que a Bruna é impostora. Não, cara, eu tava brincando. Descobriu que a Bruna é impostora. Eu tô de boas lá no computadorzinho. Não, não. Esquipa. Esquipa por quê? É, mas agora... Agora eu tô te achando suspeito, Bruninho. Não, pô, eu caí no teu peito. Tu falou que ela era impostora e eu fui achando. Na próxima eu vou voltar no Bruninho também. Façam as tasks. Ah, eu não sei o que vocês vão fazer isso. Não saiu, não. Quem não fizer teste é mulher do padre. Tu deu sorte, jogador. É, a galera também tá achando que é o Bruninho, né, galera. Cês tão ligado na minha também. Deixa eu ver se mais alguém morreu. Não lembro quem é quem. Eu sou ruim com cor pra caramba. Ah, mano, de novo. Que saco. Ah, eu tenho muita task pra fazer. Resolvam esse desgrama aí. Pelo amor de Deus, me deixem terminar a task do telescópio. Pelo amor de Deus. Basicamente isso. Cara, eu sei que tá muito chato que é a terceira vez. Acho que eu reposto. Bruninho. Peraí, 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 peraí. Felipe, qual é o teste que você tá fazendo? Telescópio, cara. Onde? No laboratório? Sim, você também tava lá. Você tá no cantinho em cima. Eu não vi o Felipe também, não. Eu tô ali e não vi. Eu acabei de chegar e começar a fazer a task, gente, do bendito do telescópio. Tá, eu vi o corpo. Onde você tá no corpo? Abre a live e volta aí um pouquinho, pra ficar salvo. Tá, peraí. Não, quase não. O que é isso? É humor. É humor. Bruninho, onde você achou o corpo? Na O2, lá embaixo. Bruninho, na moral, eu vou em você e eu confio no Deus judeu. Que? Ah, cara, não. É de todo mundo. É de todo mundo. Não, 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 não. Vocês não... Eu vou também, Mary Jewish. Vamos lá. Ah, não é possível, só que... Ah, não, não, não. Ah, não, ah, não. Tu achou corpo demais, Bruninho. O verdadeiro Zé Cabeirão. Na moral, eu vou contar em hebraico. Ah, eu acredito... Eu faço tudo que o jogo pede, mano, aí vocês vão... E aí, galera, quem é? Mosca? Quem vocês acham que é? Pelo amor de Deus, me deixem terminar o telescópio. Aí. Ah, é o Mosca. Vai me matar. Não me matou? Estranho. Muito estranho. O que que ele tava fazendo aqui, então? O que que ele tava fazendo aqui, então? Hã? O que que ele tava fazendo ali, então? Muito esquisito esse comportamento do Mosca. Muito, muito esquisito. O que que ele tava fazendo ali, mano? É, não. Ah, eu não tenho jeito aqui, é. Muito estranho. Eu vou querer saber por que que ele tava no scan, se ele não estava fazendo testes que... Eu não tava fazendo nada. Eu sou ruim nessa task aqui, gente. É pra crianças acima de 3 anos essa task, ela é um pouco difícil pra mim. Pô, gente, sério? Ah, tá. Vai por aqui. Hum, olha a vi. Olha, como eu sei que não é a Samanta... Hum, tá com cara de via, hein. Tá com cara de via. Tá com cara de via ou de mosca. Ah não, apagaram a luz. Ah! Entrem! No! Ah, acenderam a luz. Tá com muita cara de via. Só tem a gente vivo? Façam as tasks, então. Vamos ganhar de tasks, gente. Vambora! Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Eu vou mandar o papo reto aqui. Samanta. Gente, o que que foi isso na cara de pau? Samanta, eu acho que você tá com a mesma suspeita que eu, não tá? É, não sei. Peraí, mataram... Peraí, mataram um corpo agora? Olha só. Mataram, não é de todo mundo. Não é de todo mundo. Pô, Felipe! Não é de todo mundo. Eu, Felipe. Eu? Eu? Tinha alguém de fora, não tinha? Tinha alguém de fora, não tinha? Então, não, então. Tinha quatro pessoas. Quer dizer... Gente, me mataram em grupo. Não, peraí, peraí. Mataram em grupo. E eu sabia que ia acontecer isso, porque nós estávamos os cinco ali em cima da elétrica. Eu falei, a pessoa vai precisar que junte todo mundo num ponto só pra matar. Vai ativar a parada. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não sou. Eu não sou. Você viu? Ouviu o quê? Você viu alguma coisa? Eu tava com o bagulho aberto. Eu tava com o bagulho aberto, clicando igual um desesperado. Não, cara, olha só. Não saiu a tela, tinha alguém fora. Pra mim, bom, eu acho que é a Vi. Eu acho. Não, não, não sou eu. Felipe, não sou eu. Não sou eu, Errol. Mano, é porque você, sei lá, eu tava com a Samanta andando. A Samanta sabe que eu faço isso quando eu termino minhas testes e sou inocente. Eu tava andando com a Samanta pra me proteger. Do nada você decidiu entrar junto na parada. Eu terminei as minhas testes e eu fui buscar outras pessoas. Foi bato. No laboratório eu, Mosca e Felipe, um tempão. Cara, eu falo Mosca. Não sei, não sei. Porque eu tenho a Samanta e o Felipe um tempão passo, basicamente. Não, não sou eu. Gente, para. Não sou eu, vocês vão se ferrar. Vou puxar o pé de todo mundo. Ai, meu Deus. Assinado, Sion. Sionofobia. Sionofobia declarado aqui. Ferrou, ferrou. Corre, Samanta. Corre, não. É o Felipe, pô. Corre, Samanta. Tô falando sério, corre. É o Felipe. Corre, Samanta. Ela vai votar em mim, com certeza. Óbvio que ela vai votar em mim. É. Ah! Era a própria Samanta. Corre, Samanta. Felipe, olha o que você fez comigo, Felipe. Você me vergonhou. Não sei, peraí. Você me vergonhou para a minha família. Ela te matou agora? Matei. Isso é indícola. Caraca, Samanta. Não, eu ainda fiquei. Poxa, a Samanta me matou na frente do Felipe. Ele vai falar alguma coisa. Caraca, eu juro. Gente, o que aconteceu? Eu juro. Cara, eu nem vi que tu tava ali. Agora você é rechaçada. Eu matei o primeiro que tava na frente. Ah, mano. Olha. Como assim? Você não viu ela me matar? Tava o grupo ali. Tava o moço que ela me matou na frente do Felipe. Cara, na elétrica, quem parecia que tinha matado era Vi. Eu sei, pareceu. Ela tava do lado de fora. Ela tava do lado de fora, observando. Então, eu tava morto do lado de tudo, vendo tudo. Quem parecia que tinha matado era Vi. Então, onde eu tava, dava alcance pro bagulho da elétrica. Eu tava com o bagulho aberto. Que raiva. Família. Doeu, mas a glória chegou. Tive que sacrificar alguns inocentes times. Não, a gente ficou uma honra, a Samanta. Eu tô muito revoltado. O melhor foi o Felipe. Corre, Samanta. Não, porque quando o Felipe... Quando o Felipe é o motor, ele fala isso. Corre, aí eu falei. Ah, é ele. Sabe por que que eu achei que não era? Porque a Samanta foi esperta. Ela sabe que quando eu sou inocente, eu... e sei que ela também é, eu vou e começo a seguir ela no mapa. E aí eu fiquei andando com a Samanta o mapa inteiro, sem ela me matar. O mapa inteiro. Mas foi isso que aconteceu na live passada com o Navarro. Eu segui o Navarro e ele era. É. Aí pronto. Ou seja, caiu por água abaixo. Não, era ele. Quem não entrou? Tá, vocês vão me tirar do jogo de novo. Ah, o Bruninho! Bruninho! Eu vou passar, Mati, é o Brunistinho. Bruninho. Eu vou passar, Mati, é o Brunistinho. Bruninho. Gente, eu acho que é o Bruninho. Bruninho, Bruninho. E lá vamos nós de novo como tripulantes. Ah, eu tô falando pra vocês, cara. Isso aqui tem que ter ma... Isso! Olha isso! Olha isso! Eu vi! Caraca, o Mosca já botou? Samanta foi merecido. Eu votei errado, eu cliquei errado, sem querer. Não, aí, pera aí. Duas vezes, Mosca? Eu tô desculpa. Pera aí, Felipe. Eu mereço ser punida por ter jogado bem. Exatamente, lógico. Ah, entendi. Deixa eu falar? Deixa eu vir. Obrigado. Fala! Eu acho que o Bruno estava fazendo o teste, que eu acho que não é ele. Acho que quem matou, matou e saiu correndo. Mas eu não vi. Infelizmente, chega. Não é ele. Caraca, só. Eu fui o primeiro a fazer o teste e eu já saí correndo pra deixar claro. Porque eu tava longe de qualquer coisa. Mosca, por que você votou tão rápido? Não, então. Quando abriu a votação, ele abriu a caixinha e já cliquei. Não sei nem em quem eu votei. Gente, vai onde? Vai na chave? Aí, se votarem em mim, eu vou dar um grito. Foi no início da fase. Eu vou dar um grito. Eu vou dar um grito e o vizinho vai acordar. Dá um grito. Ah! Ah! Que isso, cara? Pera aí! Cuidado! Você caiu no gemidão da mãozinha. Você caiu no gemidão do cosquinha. Aí, ele não foi igual. Meu Deus. Vamos resolver logo essa aqui. Para maiores de cinco anos. Pronto, consegui. Eu sou muito bom. Sabotar o concho. Vinha, tu não viu? Obrigado! Pera, 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 pera. Agora eu vi. Agora eu vi. Não, é o Felipe. Não é o Felipe, óbvio. Vai, vai, Vinha. Ah, só. Ué, tá falando de que? Eu vi você. O quê? Tu viu quem? Tu não viu o Mosca saindo? Quê? Agora vocês... Nossa, eu tava falando de can. Nossa, é o Bruno. É o Bruno. Agora vocês estão me deixando confuso. Eu acho que é o Bruno. Eu vi o Rosa matando o Amarelo. Agora eu tenho certeza que é o Bruno. Tô fazendo de can. Eu nem sei onde tá. Eu sou roda, mas não fui eu. Foi no Mosca. Pô, Bruno, você já me acusou justamente. Agora, se podendo acusar qualquer pessoa, você me acusa de novo, Bruno. Gente, não fui eu. Beleza. Olha só. Se não é o Bruno, eu vinha. Eu garanto que não fui eu. Eu tô maluco, pô. Eu achei o co... Eu, hein. Em respeito. Eu garanto que não sou eu também, pô. Caraca, de novo. De novo vocês foram em mim. Obrigado, gente. Obrigado. Não confiei em mim que tu confiou no Bruno. Vingança instantânea. Vingança instantânea. Ah, Bruno. Eu confiei em você. Sença, peca. Bem feito. Não se mata um homem no meio de uma task aqui de foguete. Coisa mais errada. Ai, lá vamos nós. Cara, como eu odeio essa task, sério. Jesus. Eu era um bêbado. A galera não tá fazendo task. A galera não tá fazendo task. A galera não tá fazendo task. Bora. Engraçado que só dava pegar o fio da esquerda pra direita. Ainda falta o fio. Foi resolver a sabotagem. Tava o corpo da Bruna lá, mas não vi ninguém. Só reportei de fora. Tá com voz de choro por quê? Tá chorando. Eu acabei de busquejar. De choro? Caraca. É, porque vocês só me matam. Qual foi o corpo que tu encontrou? Da Bruna. Olha só, tu tirou o olho, hein? Que isso, cara. Eita, eita. Eita. Tava onde? Pesado. Eu escapei. Tava onde? Perto da elétrica. Eu fui resolver a task lá em cima e encontrei o corpo dela. Moleque, tem a maior caixa de fundo, hein? Aí eu... Aí por isso eu sou expulso do jogo. É cabeirão. Caraca, mei tudo. Ah, eu escapei. Eu vou, não tem o que fazer. E galera, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Tesques, por favor, tesques. Ô, galera, pelo amor de Deus. Na hora que eu tava no último fiozinho. Bora, galera, bora. Agora acabaram minhas tesques. Eu nem sei quem é o outro assassino. Quem é o outro assassino? Eu não faço ideia. Ih, é o Bruninho. É o Bruninho que sacrifanta. E vai matar agora aqui. Quem vier resolver, ele vai matar. Se ele resolver, ele é muito burro. Se ele resolver, ele é muito burro. É só ele ficar aí agora, pô. A pessoa vai aparecer pra resolver. A não ser que a pessoa encontre o outro corpo, né? Morreu. Kleber morreu. Ih, morreu. Ih! Revira a volta na casa dos brothers. Beleza. Vinha. 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 Fala, meu amigo. Nós escutamos. Estamos juntos o tempo todo. Então, a gente tem que eliminar alguém agora. Vem cá. Calma. Eu não quero achar uma voz aqui. Calma. Então. Mas aí, o nosso voto tem que ser praticamente combinado. Com o fim. Claro. Porque eu vinha atrasando comigo. Resolvendo o outro lado. Mas eu não vi ninguém. Beleza. Sobra a mosca e buru. Defendam-se, por favor. Eu fui do lado direito do reator, onde estava o corpo da Vim. E eu fui e reportei. Gente. Mas é um host, né? Eu tô drangando as portas tudo. Vou no mosca. Seu que enrola. O mosca postou aqui no Discord que já volta. Ué. Já. Já volta. Ok, pra nem se defender? Então sai. Tô drangando tudo. É fácil, né? Ô, Cleber. Você vai votar no cara que não tá aqui nem pra se defender, cara. Ué, mas eu já tava votando antes de saber que ele não tava aqui. Mas aí você podia ter parado de votar. Ué. Mas eu votei antes de saber que ele tava aqui. Eu votei você. Ah, que ótimo que o mosca não pode votar porque ele foi cagar. Daqui 20 segundos, né? Ele vai mandar foto pra ele mesmo, será? É a supercarga, hein? Só se ele só olhar. Capaz. Vocês tiraram ele, né? Ok, voltei. Eu votei no Cleber. Quem, quem, quem? Cleber. Ai, esquipei. Esquipou. Você foi cagar, cara? Eu votei você, viu? Vinha, presta atenção, Vinha. Foi a vizinha, tocou na porta, eu tive que atender. Foi muito rápido. Oi, fala, fala, fala. Vinha, fica esperto. Não, fica esperto nada, que não tem que falar quando o jogo começou. Fique esperto. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Tá aqui. Vai matar o Bruninho. Matou. Bruninho ganhou, já. Ele deu molinho de não ter matado o Cleber naquela hora, né? Acho que reportaram bem na hora. Eita, passou-lhe a faca e ganhou, vai ganhar. Só falta um. Ih, conseguiu, o Cleber se salvou. O que houve? O que que houve? Vinha, Bruninho, Vinha. Caraca. Bruninho. Oi? Vinha, Bruninho. Ah, não, de novo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão combinar voto, aí vai em mim. Mais fraco. Não é combinar voto, eu tô andando com o Vinha, o jogo, desde o começo do jogo. Bruninho, eles já votaram. Bruninho, tu deu muito mole, você não prestou atenção deles falando que tão andando juntos o tempo inteiro? O Vinha tava lá em cima, né? Então, aí tu foi lá e matou os outros dois, pô, Bruninho. Bruninho, deu muito mole. Garoteou. Deu mole mesmo, Bruninho. Ha! Ponto aí. Primeira vez que eu tava aqui. Boa, vitória, vitória. Oi, Bruninho, gostou de ter matado? Sim. Ó, presta atenção. Agora a gente vai fazer... Agora a gente vai fazer a live pra membros. Por quê? Explicando pra galera. Pera aí, pera aí. Deixa eu explicar pra galera. Eu já abro de novo o Discord pra vocês, pera aí. Seguinte, galera. Agora, a gente já se divertiu, já jogou horrores. É, aliás, mais de duas horas já jogando, né? A gente vai começar uma partida agora, a gente vai jogar algumas partidas, talvez umas duas ou três, no novo Among Us, na versão beta do Among Us. Essa live vai ser exclusiva, isso. Exclusiva pra membros. Por quê? Porque a gente vai ser uma gravação. Então, antes, eu quero entregar também pra todo mundo, e vai ser uma forma da gente, né, criar um conteúdo que só os membros vão ter acesso. Se você quiser assistir, você clica aqui embaixo em Seja Membro, faz a sua assinatura, só se você for dono do seu cartão de crédito, ou tiver autorização do dono pra isso. Então, essa live vai fechar, e a gente vai abrir outra live. Como é que você acessa sendo membro, indo na aba Comunidade do canal? Muito fácil. Você abrir aqui no celular, ó, você vai aqui na página do canal, quando você abrir essa página do canal aqui, ó, foca, aí, ó, tá vendo ali, ó, Comunidade, ali em cima, lá em cima, lá em cima, perto do 4G. Você vai lá em Comunidade, e quando você clicar nessa aba, a coisa vai aparecer aqui. Aqui, nesse momento, tá aparecendo o negócio do TED. Tá vendo? Enquanto tá esse negócio do... Foca, inferno! Enquanto tá esse negócio do TED, é porque ainda não começou. Mas quando começar, vai aparecer aqui. Vai aparecer em cima do TED. Então, é... Vamos lá, vou preparar essa nova live agora, e vejo vocês membros daqui a pouco. Vai ser legal, ó, vai ficar pouquinha gente online, vai ser divertido. Muito obrigado por mais uma live incrível, eu amo fazer essas streams pra vocês. E se vocês continuarem, eu vou fazer muitas ainda. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal, vambora, venceram a coruja, vambora, se inscreve. E eu vou lá pra outra live agora. Beijo grande, tchau!